O que é a liberação das tropas? O que é a liberação? 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 Shhh! Tô carregando o meu laser! Continue! Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança? É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. Tchau, tchau. Hummm... Cheirinho de peixe! Tubarão! Hora do almoço! Hora do lanche! A maré muda! O poderoso tubarão persegue sua presa Vamos ao ataque! Ao fundo do mar! Vou mostrar a eles o túmulo aquático! Cheirinho de peixe! Cheirinho de peixe! Está na hora de encher o pote! Tudo bem, Guilherme? Tudo bem! Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho! Entendi! Iluminando o caminho, nós podemos com eles! Pensamento positivo! Decisão brilhante! Mantenha o foco na batalha! Minhas táticas são brilhantes! Perder não é uma opção! Shhh! Estou carregando o meu laser! Eu iluminarei nosso caminho! Eu iluminarei nosso caminho! Nunca um passo em falso! Sem medo! Nosso futuro será brilhante! Olhe-os no horizonte! Nunca olhe para trás! É hora de fazer valer! Está na hora de encher o pote! A batalha! Um minuto para a liberação das tropas! É hora de encher o botânio de a batalha! A batalha! Estou cigarette-se assurando! Está na hora de encher o pote! Eu chego e o pote! Estou cobrado a batalha! Se conhece ou não! Estou cobrado à batalha! Euer o meu alcanio de a batalha! Estou cobrado! Euer o meu alcanio de a batalha! A batalha! E a batalha! Estou cobrado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agradeço a todos pela presença e pelo carinho. Todos estão convidados a estudar conosco. Tchau, tchau. 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 Anderson Monti. Anderson Monti, experiência maravilhosa de acolhimento. É como um soldado que perdeu a guerra e vai em busca do conhecimento e experiência de quem realmente passou pela batalha. Exatamente, Monti. Essa é a impressão do Anderson Monti, aluno particular aí do Mister. Parabéns, né, pela atitude mais uma vez aí de estudar, tá? É o melhor caminho a seguir. Poderia não ser comigo, pode ser com qualquer pessoa, desde que você estude. Josias Pereira, Eder Fonseca, boa noite. Enoxsan, você tem vendido no Ethereum na máxima do dia, mas até agora nada. Tá vendido na máxima, tá bom, né, men? Já tá com vinte e poucos dólares de lucro para cada Ethereum. Obrigado, William, pela música. Qual é a pergunta de um milhão de dólares, né? William Aurélio, Márcio FS, Beto Belar. Beto Belar em breve vai ser moderador, hein, Belar? Prepare-se aí. Em breve o Belar vai ser moderador. Tem mais outra pessoa que eu quero colocar de moderador. Daqui a pouco vai aparecer aí. Boa noite, Marta Lopes, seja bem-vinda. 20h37, só a imagem está ok? Minha voz está agradável ao ouvido de vocês. Cadê os mãos de alface, né? Tem muitas pessoas que não aguentam, não, tá? É uma estratégia, é um swing trade, demora, né, para acontecer. Demora, faz parte e ainda é passível de tomar o stop, né? Se está calculado dentro do risco, não vai ser seus olhos que vai movimentar o preço, certo? Nós estudamos para fazer outras atividades, né? Boa noite, Bill Cripto. Good night, everybody. Obrigado, Roberto. Marcelo Rodrigues, bem-vindo ao Padawan. Rodrigues, pessoal aí investindo em conhecimento. Nós teremos lives fantásticas. Amanhã você não pode perder. Coruja Cripto estará com a gente ao vivo amanhã. Vamos ficar impressionadíssimos com o que ele tem a dizer. Eu fiquei. Boa noite, Beto. Como está? Os mandadores são importantíssimos. Sim, exato. Obrigado. Alexandre Magdiel. O KNK13 lembra quando era o Patrick e o Cryptoman, né, KNK? É. Obrigado, Beto, pela voz. Próxima vela do gráfico diário é a vela limite da simetria para bandeira de baixa. Olha aí, ó. Estamos de olho, né? É. Exatamente, dominador. Perceba que estar, operar, é... Estar, né, no mercado financeiro é 90% observação e 10% ação. Você vai operar com qualidade e não em quantidade. Na minha tela tem... Eu estou mostrando um indicador técnico muito conhecido, amplamente usado, né, pela teoria de Dow e todo mundo acredita que tem que saber obrigatoriamente como fazer a leitura, né, o volume da movimentação do preço. Na minha tela, se vocês perceberem, tem ali um indicador técnico, né, que mede o volume financeiro do mercado. Já vou tirar as fotos. Volante Jetson Sarasua. Ó, Márcio Bueno, fechamento de contatos futuros BTC até às 5 da manhã. Pessoal, prepara aí para a volatilidade. O Bueno já está trazendo para nós. O fechamento dos contatos futuros do Bitcoin é até às 5 da manhã. Então, 20 e 40 agora. Boa noite, Val. Ó, Jonas Freitas. Amanhã é o discurso do Fed. Pode dar bom para o swing? Ou não? Exatamente. Val, Míster. Não bateu em 61 de FIBO ainda não? Não. Não bateu não. Já vou tirar as fotos. Boa noite, Alisson Bates. Quem está chegando, seja bem-vindo. 124 pessoas. 71 likes. Capriche nos likes. Leandro Magdiel. Alunque Alua. Maurício Hitch. Boa noite. Aliberto Newman. Paulo Ferreira. É, Moisés Araújo. Já viu ali, né, Moisés? Ô, Moisésão. Parabéns. Vamos estudar, né? Renan Santini. Vamos estudar. Eu já passei na live. O vídeo que ensina sobre o volume. Vocês querem assistir novamente antes da gente fazer essa correlação? Acredito que é importante, né? Podemos fazer isso? Eu chamar o meu amigo Caio Sasaki para apresentar para nós sobre o volume. Vocês querem aprender? Bota aí. Eu quero aprender. Eu quero rever. Bota. Eu quero aprender. Bota. Eu quero rever. Para que a gente possa estar aí sempre praticando, né? É muito importante, gente. Eu estou no mercado. Eu estou indo para dez anos de mercado. Dez. Dez anos. Vocês querem ver? Eu quero. Mister, mas o senhor já assistiu isso quantas vezes? Já perdi as contas. Porque isto é uma das coisas que nunca é demais. Você sabe que tem que ter um equilíbrio, né? Assistir o mesmo conteúdo, criar raiz, nunca é demais. até porque você acaba firmando os padrões. Vamos então, de forma sábia e inteligente, assistir o que Caio Sasaki tem para falar para a gente. Vou tirar a música de fundo. Silence. Vamos lá. Olá, dando continuidade ao nosso curso sobre os conceitos básicos da teoria de Dow, chegou a hora da gente falar sobre o volume de negociações. Charles Dow dizia que o volume acompanha a tendência. Em outras palavras, se o mercado está em tendência de alta, Charles Dow já afirmava isso, que o mercado nunca se move em linha reta, ele se move em oscilações, então oscilações de topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Oscilações de topos e fundos descendentes, tendência de baixa. E nessas movimentações, Charles Dow afirmava que o volume acompanha a tendência, ou seja, no momento em que a tendência está em alta, você tem um movimento de subida, o volume é crescente. O mercado corrige, o volume decresce. O mercado sobe, o volume crescente, corrige e decresce. Sobe, o volume crescente, corrige e decresce e assim por diante. A mesma ideia se aplica na direção oposta quando temos uma tendência de baixa. Para você entender um pouco melhor, eu vou fazer um desenho aqui e a gente vai observar como isso pode refletir graficamente. Temos aqui a planilha, então. Vamos desenhar primeiro uma tendência de alta. Vou fazer aqui o desenho do seu gráfico. Bonitinho. E vamos supor que tenhamos ali, então. Uma tendência de alta. Marcado por topos e fundos ascendentes. Ok? Bom, o que que Dow dizia? Vamos dividir, então, Essa Essas fases aqui, altas e correções Antes de traçar ali no desenho do volume Vou usar uma linha amarela Mais fininha Marcando aqui todos os toques e fundos Para a gente entender esse negócio legal, né? Então, se essa tendência é de alta De acordo com o Charles Dow Para que essa tendência seja confirmada O volume precisa acompanhar a tendência Em outras palavras Precisamos ter no mercado de alta Deixa eu pegar um Mudar a cor aqui O volume, ele precisa ser Crescente nos momentos de alta E cair Nos movimentos de queda ou lateralização Subir nos movimentos de alta O volume aumenta E nos momentos de queda ele reduz Aumenta nas altas E assim por diante, tá? Esse é o princípio De que, do Charles Dow De que o volume deve confirmar a tendência Então, não basta olhar apenas o desenho O padrão gráfico É interessante observar se o volume Condiz com essa expectativa Esse exemplo aqui eu dei, obviamente É um exemplo para uma tendência de alta Mas o mesmo se aplicaria Se, por acaso Vamos apagar aqui essas linhas Se por acaso nós tivéssemos Um movimento De queda, né? Caiu Reagiu Caiu Reagiu E caiu A gente pode aqui De carinha Uma tendência de queda seria algo assim No movimento de queda o volume cai Quando o mercado respira O volume Aliás, quando o movimento de queda O volume é alto Quando o mercado respira O volume cai Começou a entrar no movimento A favor da tendência Que é a queda O mercado volta a subir o volume Quando o mercado respira O volume decai O mercado cai O volume sobe Tá? Isso é uma confirmação De que essa tendência de queda Tá realmente Muito bem confirmada Pelo volume de negócios Espero que tenha gostado Aí da explicação E a gente se vê Numa próxima aula Forte abraço Gostou do vídeo? Espero que sim Ainda temos muito mais pela frente Se você estiver dentro Do portal do trader E nós Caiu Sasaki Gostaram do vídeo? Gostaram da explicação? Gostaram? Posso mostrar uma coisa Para vocês então Que ele explicou ali Ou, né? Fantástico ele Observem isso aqui Essa movimentação Do preço aqui Observem Aqui Presta atenção Já estamos firmes Nos estudos Quem está chegando A linha preta Subindo É o preço Esse descendo É o volume Entendido aqui? Está entendido Põe entendido No chat Por gentileza Tem outro exemplo Do lado ali Para a explicação dele Boa Aqui também tem Vou botar em círculo Vou botar a seta vermelha dentro Sua imagem está ok? É uma divergência É uma divergência Tirem o delay da transmissão Tirem o delay da transmissão Clique no sinal de ao vivo do YouTube Por gentileza Vamos ver se isso aqui está acontecendo Vamos ver se isso aqui está acontecendo agora no gráfico ao vivo Vamos ver Vamos ver Será? E ruflem os tambores Hummm Vão muito alto ali Agora sim Melhorou Só imagem por gentileza Vamos ver Vamos ver se isso está acontecendo no gráfico Hummm Durante a tendência de baixo O volume aumenta Com o preço caindo Não É ao contrário Sim É normal O inverso é verdadeiro Isso está certo Rodrigo Isso Volume confirma a tendência Tendência de alto movimento De impulsão para cima Com o volume de retração Com menos volume Obrigado Tata Exatamente Vamos lá conferir então Gravaram bem essa imagem Preço subindo E uma tendência de queda Qual é a tendência aqui? Alta ou baixa? Manda para mim lá Quanto tempo tem o vídeo? Boa Manda lá no e-mail E depois eu vou passar para a galera também Tendência de baixa Então observe Dentro da tendência de baixa Dentro da tendência de baixa O preço subiu O indicador Caiu Do volume Subiu O indicador caiu Bora Esse aqui é o link do vídeo Do volume E o cripto vai pegar um para nós Que ele considera melhor O que é que está acontecendo aqui Ao vivo E a cores Senhoras e senhores 7 minutos Ótimo É como um tanque de gasolina Quanto mais gasolina mais consegue subir a ladeira E na queda vai esvaziando Exato Show já Gostou? De semelhança Está aí Divergência Exatamente Fantástico isso Gente Posso ir embora? Já dei a aula de hoje Quem pegou Pegou 203 pessoas 102 likes E nada Pobo amado Tem muito mais Bora Gostaram? Boa O e-mail Pubiu Cripto Por gentileza Coderadores Para bom entendedor Esse estudo já é um call Exatamente Alexandre É verdade isso Grande Denner Batista Boa noite No Brooks Meus alunos maravilhosos Grande Pinto Vieira Quanto tempo Pequeno Grande Pinto Pessoal chegando Tereza Cristina No Brooks Boa né Marcos Francisco Renan Tá Então está aí Nitidamente Qual é o percentual De isso Dar certo Nós já estudamos Obrigado Flávio Marbuzo Continua sim É uma operação De swing trade E volta ao BR Boa Rafael Dourado Aí sim Grande Dourado É possível mostrar no gráfico Quando a situação do volume Na queda ou alta Não tem aumento divergente Em relação ao preço E no caso Poderia estancar a queda Ou parar a alta Você mostrar no gráfico Quando a situação do volume Na queda Ou alta Não tem aumento divergente Em relação ao preço Quando não tem essa divergência Você diz Aqui já tem um exemplo Veja As setas vermelhas Mostram isso Obrigado grande e pequeno Paulo Ferreira Jonas Não Daí não é divergência Daí é normal É isso aqui Obrigado Bill Obrigado Pois o mistério Amanhã a gente passa Boa noite Regina Noronha Como está Obrigado Regina Seja bem vinda Tempo gráfico É sempre no diário Para essa divergência Vale em qualquer Tempo gráfico Sabendo que os tempos gráficos Menores Tem mais ruído Boa noite receitas Do Elvis Seja bem vindo Vendido BTC PURP No 21 590 Parabéns aí Pela sua operação Marcelo Azevedo Boa Muito bem Falta 5 minutos Para fechar A vela do gráfico diário Então Estamos aqui ao vivo No dia 25 de agosto 2022 Às 20h55 Vendo uma divergência Que classe É essa divergência Classe A Classe B Ou classe C Primeiro no Bitcoin Divergência do Bitcoin É classe A B Ou C Já vamos lá conferir Quando o preço anda de lado E o indicador descendo E aqui Quando o preço sobe E o indicador descendo Vamos lá ver As divergências Vou passar o link Para vocês estudarem Exatamente Free Money Obrigado Júlio Antônio Estamos juntos Boa noite Boa noite Caio Normando Rodrigo Roberto Cabeça Wendres Soares Marcelo Divergência clássica Classe A B e C Vamos ver Aqui no gráfico Então O que nós temos Aqui Ó Olha aqui Elas aqui Essa aqui Do lado Esquerdo Em azul Uma diferença Barish Uma diferença Baixíssima Divergência De baixa Essa aqui Do azul É do Bitcoin Ou do Ethereum Do quadrado azul É a divergência Do Bitcoin Ou do Ethereum Boa Guilhermão Aí sim Do Ethereum E a do É Retângulo Vermelho Sobrou Aí não tem Muitas opções A do retângulo Vermelho De quem é Então É É do Bitica Bitica É o Bitcão Tão bonitinho Do Bitcoin Eita Aí A divergência Tá É uma divergência Classe A Para o Ethereum E uma divergência Classe B Para o Bitcoin Anotem aí no chat Anotem assim Divergência Entre Indicador E preço Classe A Para o Ethereum Divergência Entre Indicador E preço Classe B Para o Bitcoin Aqui Passei o link Para vocês Se aprofundarem mais E aprenderem um pouco mais Sobre As divergências Dois minutos Para fechar a vela Do gráfico diário Bitcoin Já se aproximando Do seu fechamento Do gráfico diário Faltar Um minuto e meio O Ethereum Fechando aí Renovando máxima Fechando a mil Por enquanto 1695 E o Bitcoin A 21576 Observe que o Bitcoin Não renovou máxima Na sessão E o Ethereum Renovou máxima Na sessão Mostrando aí Sua maior força O Ethereum Está com 2,38% De alta Contra 0,94% De alta Para o Bitcoin Na sessão De hoje Boa noite Mísseis Os dois estão Divergências Berish Sim Israel Os dois Obrigado Willer Já vamos ver O diamante Obrigado Fernando Isso Obrigado Liliane Rebessi Divergência Indicador E preço No BTC Classe B Ótimo 34 segundos Para fechar a vela Vamos acompanhar Esse fechamento Quem está chegando Seja bem-vindo São uns 240 pessoas 127 likes Hoje teremos Nosso excelentíssimo Fabiano Neumann A partir das 23 horas Eu quero perguntar A vocês Se vocês estão gostando Do que o Fabiano Neumann Está apresentando Depois das 11 Boa noite Margarete Vignati Pessoal que está chegando Seja muito bem-vindo Fique à vontade É um prazer Estar na presença De vocês 4 segundos 3 segundos Para fechar 1 segundo Fechamento Está aí 21 559 Fechou o Bitcoin A 0,90 de alta E o Ethereum Fechou A 1.695 dólares Com 2,35 de alta Esse é o fechamento Para o dia de hoje Nós vamos registrar Aqui A máxima A mínima Do dia anterior Eu falei Que ia ser Um inside bar Eita Lembra que a gente Conversou ontem Que ia ser um inside bar Então vai valer As máximas e mínimas Do dia anterior Olha o Bitcoin Fazendo um inside Ainda conversei Ontem com vocês Ele tinha feito Um spinning top Um pião E ainda A gente falou Lucas da Mota Seja bem-vindo Fudeu Então Tem crianças Na sala Boa noite Gabriel Nós já vamos conversar E aí Palmas ao Fabiano Newman Plume acumulado Na última O BTC Já está vendedor Obrigado Alexandre Beleza Mota Fica junto com a gente Aí firme Thiago Carrara Marco Choque Guilherme Já vamos ver A dúvida Renato Tá Só acompanhar Então aí Nesse primeiro Minutinho Da abertura Vamos registrar Daqui A abertura Igual Preço Fechamento Ver amplitude E para a gente Volta aqui Vamos ver As variáveis Importantes Maravilha Enquanto o preço Está se desenvolvendo Aí Vamos ver Amplitude 21,818 Menos 21,305 Meu Deus 513 Dólares É a amplitude Entre a máxima E a mínima Nas últimas 24 horas O volume Está diminuindo E o que Que acontece Que a gente Já sabe E já foi ensinado Nós conhecemos E vai Estourar Para um dos dois lados Né É Diminuiu Bastante amplitude Para tomar direção Aí Então aqui No gráfico diário Do bitcoin Com essa amplitude De 513 dólares Certo Esta vela Aqui Não existia E a gente Conversou ontem Sobre esse Candelabro Japonês Que tipo de vela É essa Essa que eu estou Mexendo com o mouse Foi horrível De operar Essa amplitude E aí Não ajudou É horrível mesmo Boa noite Ávila Senhor Marilaine Como está Mister Bandeira Válida Sim Boa noite Batman Mister O Fed pode apertar Mais os juros Agora para aliviar Nos próximos meses E não estragar O fim do ano Exatamente Bueno É um peão Né E observe a vela Que nasceu Depois do peão Esta vela Que nasceu Depois do peão Observe Que ela não fez Nova máxima E não fez Nova mínima De preço Então Esta vela Com a anterior Formam O que a gente chama De Inside bar Um inside bar Nada mais é Do que Uma vela Que não faça Nova mínima Nova máxima E nem nova mínima Em relação Ao dia anterior Então Qual é O candelabro Que está mandando É o inside bar Que está mandando Nesta play Ou é O spinning top Já está rolando Só na explicação Wender Existe A tete Para inside bar Já está Sendo explicada Oliveira Estofados Como está Seja bem-vindo Fique à vontade Você investe Em ações Também Ou só Em criptos Eu sou investidor De forma Moderada Né É Luciano Garcia Puxando a linha De tendência Da mínima De 18 E a mínima De 13 O preço No momento Está andando Sobre ela Pelo menos Aqui no meu Trading View Tá 18 de junho 13 de junho 18 de junho As mínimas Ali Seria uma LTA Daí né Luciano Confere Para mim Por favor Então é exatamente Uma vela Que não serve Para nada Essa vela Atual Então Jamais Jamais Vou colocar Os meus níveis De suporte E resistência Dentro Num inside bar Não Não posso Tchau Tchau Quem está Mandando É Essa velinha Aqui Então é ela Que vai receber Os níveis De suporte E resistência Senhoras e senhores Ela que está Mandando Quem sou eu Para discutir Os candelabros Japoneses Né Do nosso Excelentíssimo Pone Risa Roma Né O cara criou Isso no século 18 18 Quem sou eu Para discutir Com o cara Então aqui É sábio Assistir Neste momento Essa abertura Pelo gráfico Diário Vamos acompanhar Atentamente Para trás Macaquinho Para trás Para trás Macaquinho Para trás Peão é o mesmo Que Spinning Top Sim Johnny Anthony Entendido Aqui galera Se está entendido Põe entendido No chat No chat Por gentileza Boa noite Leandro Pinto Meus alunos maravilhosos Chegando aí Para isso Hit Boa Maravilha Vamos 270 Pessoas 136 likes A você que está chegando agora Seja bem-vindo Fique à vontade Para você que está aqui Pela primeira vez Apresente Seja gentil Crie Uma certa empatia Com os participantes Diga de onde você é Como você chegou até aqui Se você tem experiência Ou não O número que calça Do pezinho E o grupo sanguíneo Essas informações São muito importantes Para nós Obrigado Quem está mandando então É O Spinning Top Então vamos ver aqui Que era a máxima e mínima De ontem Já coloque no chat Amplitude Menos E lá vamos nós Que amplitude Delícia A outra de 500 Nem 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 põe a mão Gente Você sabe que eu não põe a mão Nisso aí Nesse cenário não Ainda mais Pré-notícia Marubozu Se configurou Não A estratégia continua Então Nossa amplitude É de 754 dólares A estratégia Só vai encerrar Em duas ocasiões Pessoal O operacional O operacional Do Marubozu O operacional Do Marubozu Ele vai encerrar Em duas condições Condição número 1 Se o preço chegar a 22.350 dólares Vai acabar O operacional Do Marubozu Com Stop Loss Tá E o inverso É verdadeiro A segunda opção É A primeira É o Stop Loss A primeira A segunda opção É O preço chegar A 19.100 dólares Aqui Aproximadamente Essa É um operacional É um swing trade Ele pode durar Ele está durando Até o momento Esse swing trade Está durando 1, 2, 3, 4, 5 O swing trade Está indo para o sexto dia Então O swing trade Tem validade Está valendo Sim E deixa acontecer Enquanto isso Eu falo por mim Que sou operador De mercado Enquanto isso Eu como operador De mercado Fiquei comprando Scalping E eu expliquei isso Para vocês Na segunda Feira Essas compras De scalping Repito Essas compras De scalping Elas já Pagaram Os Stop Loss Então Já deixo O relato Aí Para vocês Se por ventura O Marubozu A operação Do Marubozu Se por ventura A operação Do Marubozu Der errado Já está paga A operação Quem já conseguiu Fazer exatamente O que a gente Conversou Durante O início Da semana O Clemson Já está no 0x0 Boa Quem mais Está firme Com a operacional Volante Antônio Júnior Margareth Fábio Somente o preço Fábio Roberto Faz negociação De compra e venda Exato Boa Beto Belar William Rocha Não sabe fazer Mas vai aprender Antônio Júnior Pessoal Já no 0x0 Por aí Entendido Segue firme Aqui O operacional Tem duas coisas Que podem acontecer Aqui A primeira É pegar o stop A segunda É pegar o alvo Ponto Enquanto isso Está sendo feito Scalpings De compra Cada vez Que cai o preço Está fazendo Scalpings De compra Tanto que No domingo Aqui no Ethereum No domingo Está salva Live Quem é membro Padawan Tem acesso A essa live Exclusiva Para membros E no domingo Eu disse O seguinte Exatamente assim No domingo Que faltava Faltando Essa vela Não existia Essa vela Não existia Nós entramos Comprados Desculpa Vendido Nessa vela Amarelinha A gente entrou Vendido Desculpa É na abertura Um pouco mais abaixo Aqui Na venda Tá Obrigado José E O que Que o professor Disse Vamos ver Se vocês Lembram No domingo Que Ia fazer O que Um Fundu Fundu Do Captei Captei Vossa mensagem Impalpável Guru E o que Que o ministro Disse Disse Exatamente Assim Quando Ele Fazer Quando ele Fizer O fundo Duplo Nós vamos Comprar Se liga No movie Não é Brinquedo Não Olha lá Não é Brinquedo Não Não É Brinquedo Não Tá lá O fundo Duplo Então Teve Compras E Disse Assim Cada Vez Que Ele Tentar Uma Nova Mínima Nós Vamos Comprar E Tá Aí Mais Uma Compra Aqui Uma Compra Aqui E Vamos Ver Se Tem Mais Uma Compra Tem Mais Uma Compra Aqui E Vamos Ver Se Tem Mais Uma Compra Essa Compra Não Teve Então Nesse Dia Aqui Nesse Aqui Eu Não Fiz Compras Tá Mas Nos Outros Dias Nos Três Dias Anteriores Foram Feito Compras Essas Compras Elas Já Pagaram O Stop Loss Se Por Ventura For Estopado No Etéreo A Conta Já Tá Paga Do Operacional Então Esse Fundo Duplo Dá Uma Maior Possibilidade Do Preço Romper Para Se Iniciar Essa Operação Com Stop Loss Aqui Embaixo Não Não Tem Perigo Nenhum Não Era Venda Claro Que Era Venda Mas Estamos Na Venda Paulo Do Marubosu Estamos Se Senhor Na Venda No Marubosu Isso A Venda Do Marubosu É Uma Venda De Swing Trade E o Que Eu Pedir Para Os Scalpers Fazerem As Compras Dominador Voraz Você Pode Usar O Bus Para Fazer Swing Trade E O SDT Para Fazer Scalping O Povo Amado É Voraz Tá Sim Você Pode Por Exemplo No Buzz Faz Swing E No SDT Faz Scalping Ou Vice Versa Tanto Faz Parabéns Receitas Do Elvis Klesley Boa Noite Clareston Gusmão Kass Stoyan A Compressão Do Marubosu É De 60% Não É De 90% Tchau Carrara Sim Se tem Romper Para Cima Por Ser Uma Operação De Venda Sim Sim Senhor Obrigado Rodrigo Miserável Engenho Tempo De Tela 9 Anos De Tela Indo Para 10 Anos Já Acompanha Esse Mercado A Da A Cada Nova Tentativa De Fazer Novas Máximas É Vale Vender Opa Aí Que Tá O Perigo Né É Ao Contrário A Da Hilton Isso E Se ele Continuar Renovando Máxima E Você Vai Aumentando A Sua Mão O Risco É O Mesmo Giuseppe Preço É Melhor Tá Boa noite Elton Rock Carlos Souza Aprendeu Máxima Boa noite Van Beckson Seja Bem Vindo Paulo Brito Pode Usar A Conta Ed Também Para Fazer Isso Obrigado Paulo Anderson Alves Nunes O Stop É Só Acima Do 61 Do Marubozu Da 1700 Eu Ainda Coloquei 10 Dólares Acima 1767 É O Stop Da Venda Boa noite Luiz Fernando Rocha Isso é Maravilhoso Se Aproveita A Cana Para Produzir O Álcool A Cachaça O Açúcar Com Bagasso O Adubo E A Palha Para Fornalha Nada Se Perde Aqui Exatamente Belar Boa noite José Varisto Barbosa Como Está Daniel Rodrigues Obrigado Pinto Vieira Um Abraço Boa noite No Bredom Grande Breno Robert Serafim Fala Lucas Você Usa O Grafo Do S&P Para Alciano BTC Já Vamos Estudar Agora 9 17 Neste Momento Saudades Da Estratégia Do 10 Mas Que Saudade Da Estratégia Do 10 Fazia Tempo Que Não Pintava A Estratégia Do 10 Que Delícia Isso Mas Bitcoin Dando Alegria Para O Mister Bitcoin Dando Alegria Para O Mister Dezão Se Dão Assim Vamos ver Até O 21 350 Ali Lá Eu Bato Martelo É Novas Vai Dar No fundo Duplo É Fundo Duplo Grande Nobredom Falando nisso Viu O Presentinho Mister Ainda Não Vi O Presente Me Deram Presente Foi Por E-mail Foi No Skype Como É Nobredom Mister É Quantos Porcento Achando Mas Vou Falhar 10% Isso 320 Pessoas 160 Likes Obrigado Tânia Obrigado Jota Fernandes É Fundo Duplo Beleza Nobredom Railes Menezes Grande Railes Menezes Railes Menezes Tu fez Cada Obra De Arte Railes Pessoal Deixa Eu Mostrar Uma Coisa Uma Não É Vou Mostrar Uma Coisa Que Algumas Fotos Que O Railes Menezes Fez Pra Gente Como É Que se Diz É Se Divertir Fabiano Nilman Tá Aí Fabiano Nilman Dá Uma Olhada Se Vocês Conhecem Esse Cara Aqui Quem Já Fez Live Com Fabiano Nilman Boa noite Toon Games Adrana Azevedo Boa noite Bora No Pão Com Carne Moída Boa Olha Que Fantástico Isso Gente Foi O Railes Menezes Uma salva De palmas Ao Railes Menezes Aí Sensacional Nilman Agora Olha Só O Que Ele Fez Com O Cara Gente Olha Isso É Fantástico Mas Mas é Feito Isso Bonetti Misse Se Estratégia De Maribuzo É 90% De Acerto Por Que Não Operar Todos Que Aparecem Eu Anderson Opero Todos Que Aparecem De Cada Dez Vez Que Acontecer Eu Estarei Na Play Que Isso Cara Olha Só Isso Qualquer Semelhança É Mera Coincidência E Olha Só De Onde É Que Ele Tirou Essa Aqui E Botou Até A Tata No Meio Olha Isso Aqui Gente Essa Não Tem Preço Olha O Yoda Meu Deus No Céu Cara Olha O Que O Já Deu Entrar Na Estratégia Do Dez Já Deu Entrada E Já Tá Dando A Saída Játil Ai Ai Boa Peixoto Professor Será Que Os Insiders Já Estão Começando Despejar Os Biticas Já Pessoal São Ligeiro Casis Toian São Os Market Makers Por Isso Que Nós Estamos Aqui Uma Hora Antes Para Acompanhar O Fechamento E Uma Hora Depois Para Acompanhar A Abertura Esse Artista Tá Aí Uma Salva De Palmas Ao Nosso Excelentíssimo Fantástico Ailes Menezes Salva De E Ele Ele Fez Um Vídeo Também Uma Brincadeira Talvez Até De 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 Autorais Olha Fabiano Nilma Ficou Muito Bom Fabiano Nilma Aqui Gente Cadê O Jumanji Com Os Rinos Olha Só Isso Cara Que É Estratégia Do 10 É Uma Estratégia Ensinada A Quem Faz Aulas Particulares Sabe Dela Aprende Ela Lá No Módulo 3 Não Teve Mais Desengraçados O Marco Dimas Sumiu Deve Estar Fazendo Outras Atividades Olha Essa Do Fabiano Vai Virar NFT Essa Do Fabiano Vai Vai Cara Entra Vai Ser Estopado Olha Só Isso Cara Eles Bateram Rápido Estão Devolvendo Rápido Na Abertura Já Caí Nessa Pegadinha Várias Vezes Né Novas Faz Parte Do Show Cara Essas Batidas E Tomadas Na Abertura Mas É O Risco Né Tá Valendo O Risco Escalp Zinho Para Começar E Agora O Vídeo Ele Criou Uma Brincadeira Né Ele Pegou A Minha Imagem E Criou Um Vídeo Disso É Um Memezinho Vídeo Que Isso Né Caralho Demais Obrigado Fantástico Sexy And I Know A Quebradinha No Pescoço Né Luiz Fernando Rocha Poxa amigo Essas bobeiras Eu não gosto Muito Opa Peço perdão Aí Mas Luiz Fernando Peço perdão É Seja sincero Claro Que sim Mas Nós temos Aqui também Essa parte De Entretenimento Tá Até Porque Nós temos Que manter Nossa Qualidade De Vida Acredito Que é Importante Para o Pessoal Aí Tirar Um Pouco Né Dessa Pressão Tem Razão Cada Um Sabe Da Vida Cada Um Né Tem As Suas Impressões Peço Perdão A Você Mas Esse Tipo De Entretenimento Ele Existe Na Live Tá É Existe Sim Tá Tá Bom Desculpa Não Se Sinta Mal Mas É De Vez Em Quando Que A Gente Faz Isso Isso O Vídeo Do Adriano Vou Mostrar Aproveitar Que Estamos Aí Aqui O Trader BTC Boa Boa Mais Uma Vez Peço Perdão Ao Colega Mas É Importante Sim Para A gente Se Desenvolver Tá Isso Tá Bom Desculpa Tá Vamos Lá Então Voltar Aos Estudos A gente Já Estudou Um Bocado Já Estudamos Para Quem Está Chegando Agora A A Divergência Né Desculpa A A Divergência Entre Indicador E Preço As Duas Divergências Estou Apontando Para Abaixo As Divergências Que A Gente Viu Essa Aqui E Esta Aqui Do Lado Esquerdo Uma Divergência Classe B Do Lado Direito Uma Divergência Classe A Para Os Ativos Digitais E Vamos Continuar Nossos Estudos Aqui Está O Link Para Você Estudar Sobre As Divergências Divergências Pessoa Operador E Investidor E Eu Pergunto A Vocês Que Estão Com A Gente Todos Os Dias Em Quantos Por Cento Vocês Estão Melhorando Como Pessoa Operador Investidor Aperta F5 Toom Games Que Atualiza Obrigado Estélio Isso É Sensacional Precisamos Aprender Sim Mas Nunca Perder Nossa Essência Exatamente Eu Falo A Partir Da Minha Essência E Eu Gosto Sim Desse Tipo De Entretenimento Para Que Isso Aconteça Nós Vamos Fazer Com Excelência A Leitura E O Estudo Do Mercados Ativos Digitais Pergunta A Vocês Nós Estamos Fazendo Com Excelência Essa Leitura E O Estudo Do Mercados Ativos Digitais Sim Ou Não Boa De Segundo Segunda Sexta Ou seja Cada 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 Que Está Aí Compartilhando A Informação Adquira A Habilidade De Fazer A Leitura Do Fluxo De Compra E Venda Dos Ativos Digitais Com Dinamismo E Excelência Fazendo Operações Com Sucesso E Batendo A Meta Agora Peço A Gentileza De Prestar Atenção Na Visão A Nossa Visão Aqui É Compartilhar O Conhecimento Com Excelência E A Alegria Está Bem Grande Aqui A Alegria Então O Que A Traz Para Live É Para Que A Gente Compartilhe O Nosso Conhecimento Com Excelência E Alegria De Forma Alegre Boa Feliz Com Entretenimento Com Piada Com Brincadeira Mas Todos Sabem Aqui Do Poder Deste Ambiente Que A Gente Está E Tão Poderosos Que Somos Em Harmonia Estamos E Os Valores São Por Isso O Respeito Ao Colega Os Valores São Tratar A Todos Com Respeito E Companheirismo Independente Das Críticas E Do Grau De Formação Está Aqui Então Tratar A Todos Com Respeito E Companheirismo Eu Tratei O Colega Ali Com Respeito E Companheirismo Independente Da Crítica Que Ele Fez É Uma Coisa Pessoal Dele Né Então Aí a escolha É dele De Estar Conosco Ou Não Vai ter Sim As Brincadeiras Tá Porque Elas São Fundamentais Para Para Nosso Desenvolvimento Certo Para Você Que Está Chegando Agora Está Aqui Pela Primeira Vez Está Entendido A Missão A Visão E Os Valores Põe No chat Muito Obrigado Luiz Fernando Rocha Estamos Juntos Sempre Aprendemos Juntos Mas Salvo de palmas Ao Nosso Excelentíssimo Luiz Fernando Tratado De Forma Respeitosa Com Diplomacia Por Nós Para Que A A A A A Que A Receitas Do Elv Bombando Ali Na Venda Vamos Garotão Aí Sim Receitas Do Elv Vamos Receitas Boa Maravilha Faz Parte Da Didática Diferenciada Atualizada Do Sexy Na Noia Isso Fica Na Cabeça Cola Na Cabeça Do Cara Sexy Na Noia Meu Deus Gente Haylis Menezes Haylis Menezes Boa Noite Eva Cavalcanti Eva Cavalcanti Já Perdeu Já Teve De Tudo Nessa Live Isso Que São Nove Meia E Daqui A Pouco Vai Ter O Fabio Neumann Somos 350 Pessoas 194 Likes Som Imagem Está Ok Minha Voz Está Agradável Ao Ouvir De Vocês Salve Salve Tucano Boa Noite Kaique Como Está Allan Kardec Abysay Trix Munheca De Ouro Leandro Pinto João Carlos Moisés Renato Liliane Vinicius Menk Vinicius A divergência É Mais Forte Que O Preço Para Levar A Decisão A Direção Que O Ativo Pode Ir Sim Senhor Vinicius As Divergências São Poderosas Principalmente A Divergência Classe A Leia Novamente Aqui Para Entender Sobre Ela Meu Estimado Vinicius Passando Link Para Vocês Saberem Sobre Isso Tereza Cristina Está Por Aí Tereza Exatamente Dominador Entende Nosso Colega Também Procurso Seletivo Para Fitar Informações Para Não Perder O Foco Certo Parabéns Boa Power Query Ranieri Tristão Seja Bem Vindo NFT BR Robson Patrick Boa Anivaldo Ramos Neste Momento Então A Demanda De Energia Da Bitcoin Está Em 10 6.96 GW Gigawatts Mineirinhos Colocando Lenha Na Fogueira O Que Está Acontecendo Aqui Então Em Relação Aos Mineiros Está Acontecendo Uma Dispersão Ou Está Acontecendo Uma Adaptação Dispersão Ou Adaptação Dos Mineiros Em Relação Ao Preço Do Bitcoin E Suas Atividades Precisamos Pensar Direitinho Entendi Boa Maurício Tem que cobrar Pela sua alegria Descontração Intensa Graça De Boa Exato Tem que comprar No simulador BNB Parabéns Rodrigo Palmeira Eu e minha esposa Assistindo a live Lendária Do Mister Vamos Rodrigão Alunão Do Mister A Adaptação Então Os Mineiros Estão Se Adaptando Ao Novo Cenário Tá A medida Que eles vão Se Adaptando O Hashrate Já Vai Subindo Novamente Dois Meses De Queda Nós Já Estamos Aqui Desde O Dia 18 De Julho Já Em Alta Tá Subindo Devagarzinho Vamos Ver Para que Isso Serve Muito Ler Essa Variável Ela Serve Para A Gente Acompanhar Uma Discrepância Desse Valor Por Exemplo Kaique Se Esse Valor Cair Rapidamente Para Cinco Para Seis Por Exemplo Nós Vamos Procurar Notícias Relacionadas A Mineração Que Pode Impactar Diretamente No Preço O Objetivo De Ler A Variável É Somente Ver A Discrepância Que Pode Causar Ela Está Comigo Nos Estudos Porque Aconteceu No Passado Isso E Eu Consegui Sair Fora Das Minhas Posições Justamente Por Ter Observado Esta Informação Minerinhos Minerinhos Voltando A Fazer Queja Exatamente Anderson Entendido Kaique Boa noite Colab Pili Obrigado Nivaldo Como ensinado Aqui Estou anotando Tudo Tenho notado Um aumento Grande Nas Corretoras Isso Pode Ser Armadilha Sim A Maior Parte Delas Não Tem Dinheiro Neste Momento No Sistema Então Temos 20 739 Ativos Digitais As Corretoras São 522 Resumindo Quando Sobe É Bom E Quando Desce É Ruim É Isso Não 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 Tem Nada A ver Com Preço Não Só Se Tiver Discrepância Mesmo É Quando Tiver Uma Queda Muito Brusca Daí Vai Ter Impacto No Preço O Aumento Hashrate Ou A Diminuição Do Hashrate Não Influenciando O Preço A Gente Já Conversou Sobre Isso No Passado E Já Viu Através Dos Dados On Chain Esse Tipo De Estudo Agora Quando Tiver Uma Discrepância Um Valor Absurdamente Baixo Nós Vamos Procurar Sim Que Ele Vai Ter Impacto Direto No Preço Do Ativo Tá Boa noite World Cup Seja Bem Vindo Né A Do Mercado Está Em 1.04 Trilhões De Dólares Um Aumento De 0,83 Por Cento Nas Últimas 24 Horas O Volume Está Aumentando Em Relação A Ontem Não Ontem Estava 77 O Volume Hoje Está 64 B 64 Bilhões De Dólares Diminuindo O Volume Já Diminuiu Também A Amplitude Do Mercado Está Atualmente Nas Últimas 24 Hora De A Dominância Do Bitcoin Está Diminuindo E A Dominância Do Ethereum Também Está Diminuindo Opa Peraí Se A Dominância Do Bitcoin Está Diminuindo E A Do Ethereum Também Também Para Onde Está Indo Os Recursos Que Estão Entrando Ou Saindo Né Estão Indo Para Alt Coins Exatamente Quando Sai Sai Geral A Maioria Sai Geral E Quando Entra Entra Em Partes Maravilha Obrigado Victor Salvar Vitão Tattoo World Cup Certo Já Vamos Ver Chegamos Lá No Gráfico Já Vamos Chegar Lá Robson A Taxa De Gas Do Ether Se Alguém Pode Pegar Por Gentileza E Botar No Chat Vamos Já A Correlação Do S&P Com O Bitcoin Abandonado Bitcoin Jogado As Traças Está Essa É A Dura Realidade E Dura Verdade Deste Momento Do Mercado Inoperável 500 Dólares Não Põe A Cara Né Agora Para o lado Que romper Nós Vamos Dar Um Tirinho De Leve Tá É Mas Vamos Amplitude Maior Para Isso Quem Quiser Escalpelar Amplitude Menor Está Tudo Bem Também Olha Só Bitcoin Jogado Largado As Traças Aqui Os Investidores Não Estão Com A Preferência Para O Bitcoin Neste Momento No Cenário Que Está Estamos Assim De lado A 1 2 3 4 5 Indo Para O Sexto Dia De lado Contra Baixas Baixas E Altas Do S&P Então Assim Já Perceberam Que Essa Correlação Ela No Tempo Gráfico Maior Essa Correlação Já Se Perdeu No Caminho Né Já Se Perdeu No Caminho Essa Correlação Boa Samuel Tá De Parabéns É Isso Aí Bom dia Na Parede Obrigado Willam Taxa De Gás 15 GW Obrigado Rocha Então Desconectou No Tempo Gráfico Maior Olha Que Interessante Vamos Ver No Gráfico Horário Nitidamente Já Mostrando A Separação Dos Bichinhos Aí Olha O Gráfico Horário Um Apontando Para Cima O Apontando Para O Lado Vamos Diminuir O Tempo Gráfico Mais Nítido Ainda Essa Descorrelação Que Serve O S&P De Lado Contra Bitcoin Nos Cinco Minutos Em Um Canal De Baixa Leandro Rodrigues Obrigado Pela Presença Pelo Carinho Então Esse É O Cenário Da Correlação Certo Vamos Ver No Gráfico Do Minuto E Olha Aqui No Gráfico Do Minuto Veja Se Não Dá Vontade De Uma Chinelada Nesse Mercado Dá Uma Olhada Aqui Se Se Vontade De Dar Uma Chinelada Neste Mercado Olha O Gráfico Do Minuto Como Estão Cui Calça Aqui Olha Bem Esse É O Gráfico Do Minuto E Olha Como Estão Já Cui Calça Juntinhos Passeandinho Ali De Mãozinha Dada E No Gráfico Pequeno No Grande Está Bem Discrepante Só No Minuto Aqui Que Ele Vai Andar Junto Ali De Vez Em Quando Interessante Né Muito Bem Vamos Ver O Calendário E Amanhã Preparem Se As Notícias Foram Boas O PIB Da Alemanha Foi Bom O Dos Estados Unidos Também Um Pouquinho Abaixo Esperado Segundo Desemprego Ok Ok Por isso Que Teve Uma Alta Bem Tranquila Do S&P Bitcoin Não Acompanhou Nada Disso Mercado Cripto Continua Nutella Exatamente E Toma Muito Cuidado Tem Muita Volatilidade 10% Para Baixo 10% Para Cima E Amanhã Daí Sim Às 11 Da Manhã Sexta Feira Da Maldade Literalmente Às 11 Da Manhã Antes Antes Calma Às 9h30 Já Vai Ter Correria Tiro Porrada E Bomba Amanhã Às 9h30 Já Vai Ter Correria Jer 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 Powell Disse Que Um Dos Motivos De Aumento De Juros Ou Não Vai Estar Neste Dado Aqui Que Vai Sair Amanhã Às 9h30 Da Manhã Núcleo De Índice De Preços PCE Então Esse Tal De PCE Quando Depois Que Sai O Dado Enquanto Sai O Dado Vai Ter Volatilidade E Às 11h Depois Da Leitura Desse Dado Que O Jer Powell Vai Falar Sobre A Política Lá Dos Estados Unidos A Parte Da Economia Deles É Praticamente Perrou Gente É Ambas As Direções Encarem Como Um Payroll Tá E Depois Que Eles Decidirem Aqui O Que For Decidido É Que O Mercado Vai Tomar Direção Posso Mostrar Para Vocês Então O Cenário Geralmente Posso Mostrar Assim Ó Mercado Vem Uma Amplitude Normal Né Ali Na Sua Range De Boa Tranquilo E Sereno Aí Vem A Notícia Aí A Notícia Causa Esse Tipo De Impacto Volatilidade Faz Exatamente Assim Já Viu Isso Acontecer Né Quem Já Viu Isso Acontecer Põe Aí Bota Já Vi Eu Não Dá Bota Já Vi Depois E Depois Volta E Aí O Resultado Disso Quando Depois Come Falar Depois Dessa Volatilidade O Mercado Vai Ter Uma Direção Ou Da Ele Vai Andar De Fato para uma tendência de queda ou vai tomar o partido depois da notícia. Então é assim o movimento do preço. Lembrando que hoje, na madrugada de amanhã, que é 5 da manhã, vai ter o vencimento de contratos futuros do mercado de ativos digitais. O que acontece quando há o vencimento de contratos futuros ou qualquer contrato de vencimento? O que acontece? O que o investidor tem que fazer? O que o investidor tem que fazer no vencimento de contratos? Ele tem que vender. Isso. É venda? Realizar. Para depois, tem que se desfazer dos contratos, para depois recomprá-los. Quem comprou, vende. Quem vendeu, compra. Exatamente, Newman. Tem que se desfazer dos contratos. Então também terá volatilidade aí, para esse tipo de cenário de vencimento de contratos. Ok? Entendido? Gostaram disso, gente? Eu gostei, hein? E aqui é notícia e pós-notícia. Mais ou menos assim dá para entender, né? Não dá para ter uma ideia da direção do primeiro tiro dessa volatilidade? Não, não dá para ter uma ideia. Sexta-feira será daquele jeito, Ricardo. É. Muita realização de lucro vai ter, hein? Ainda mais no final do mês. Opções fazem um estrago no mercado para quem estiver na ponta errada. Exatamente, Yoda. Exatamente, Fábio. Pode, a mesma coisa. O segundo tiro, sim. Boa. Posso continuar? Tudo que a gente está passando aqui nesta live é importante. Obrigado, José Melos. E altamente útil para todos nós, tá? Sem redundância, a gente vai levando para que a gente possa estar sempre compartilhando o nosso precioso tempo com vocês da melhor forma possível. Vamos ficar atentos, então, tá? Nesses cenários aqui para amanhã. Das notícias que eu li, já que eu lembro o pullback, o pullback pediu para eu ler uma notícia na íntegra, né? E... E ler para vocês, etc e tal. Então, eu estou fazendo isso já. Aqui eu tenho uma, ó. Muito legal essa, tá? Muito boa. Muito boa notícia, sim. Olha que interessante. Quando as criptomoedas voltarão a subir, de acordo com a maior corretora dos Estados Unidos? Obrigado, Daniel Tristão. Giuseppe. Nos perpétuos também vêm seus contatos? Não, porque o próprio nome diz. Perpétuo. Giuseppe. Para Armstrong, estamos apenas vendo o mesmo cenário se repetindo como no passado. Novamente, um ciclo. E o que eu já ensinei a vocês? Todos aqui devem saber a identificar os ciclos de mercado. Quem aí não sabe identificar os ciclos de mercado, põe aí. Eu quero aprender. Obrigado, Bullback. Estamos juntos, né? E com calma, devagarzinho, o Mister vai fazendo as coisas. Mister, então, se eu estiver em Swing Trade, outra modalidade de abrilhação é a operação, caso eu não realizar lucro, se você estiver num contrato que não seja perpétuo, sim. Troca o contrato, o preço fica parado, bem. Tu tem que sair fora. Mas não é a corretora que faz isso, não. Querem aprender, gente, sobre ciclos? Meu Deus, socorro amado. Gente do céu. Tá bom, então, né? Se tu diz, tá bom, então. Tá bom. A recente tendência de baixa das criptomoedas assustou diversos investidores, e nomes importantes acreditam que esse ciclo não está tão prestes a acabar, e será necessário ainda mais paciência para quem quer recuperar as perdas dos últimos meses. Durante uma entrevista à CNBC, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, disse acreditar que o inverno de criptomoedas pode durar até 2023. Durante a entrevista, Armstrong falou sobre a atual situação do criptomercado e o que espera, e que espera que a situação não mude tão cedo. Palavras de alguém que é dono, né, de uma corretora CEO da Coinbase. E é grande a corretora. Inverno de criptomoedas pode durar até 18 meses. O famoso bilionário revelou que espera que os preços das criptomoedas permaneçam nesse movimento por um longo período até que reverta a tendência e comece a recuperar o valor perdido nos últimos meses. Um sentimento que, segundo ele, é compartilhado pelos outros funcionários e especialistas da Coinbase. Todos nós esperamos que seja de 12 a 18 meses. Antes, prestem atenção, antes de uma boa recuperação. Mas, obviamente, você tem que se planejar para mais do que isso. E é assim que nos preparamos. Gente, perpétuo não. Por favor, procure no dicionário. Procurem no dicionário e tragam para a live qual é o significado da palavra perpétuo. Eita, nóis! É bom que a gente aprende um pouco de gramática. Armistone ressalta que esse momento é um ciclo que muitos outros anteriormente e que não há motivos para a Coinbase ficar preocupada com a queda duradoura, considerando que, eventualmente, isso aconteceu. Na verdade, o criptomercado já presenciou pelo menos 4 ciclos assim. Obviamente, estamos em um pequeno ciclo de baixa. Aqui. Mas não é incomum para nós. Já passamos por 4 ciclos como este. Como empresa, temos apenas 10 anos, acrescentou. Então, o dono da Coinbase, ele já passou por 4 ciclos de baixa. Fica atento aqui. A situação agora é um pouco mais complicada devido ao colapso da Terra Luna e de outras empresas importantes. O que derrubou consideravelmente a confiança dos investidores. Algo que ainda tem preocupado. Agora, falem a verdade de vocês aí. Quem está aqui? Quem está firme e forte? Quem é leal? Quem está na vanguarda? Ficaram? Vou fazer a pergunta. Abalou a confiança de vocês, investidores? Sim ou não? Eu vou falar por mim. Sim. Eu, Anderson, me abalou a confiança. Sim. E tenho preocupação. Sim. Tanto que eu desmontei várias posições por causa disso. Eu aprendi com os meus professores a tomar muito cuidado com o mercado Nutella, tá? E foi declarado esse mercado Nutella há bastante tempo. E a partir disso que ele ficou Nutella, eu, Anderson, imediatamente, já refiz todo o meu sistema de investimentos. O caso da Luna é exatamente, Victor. Exatamente, Robson. E aí, a frase dele, ele disse assim, ó. Nunca é tão bom quanto parece. Nunca é tão ruim quanto parece. Olha que interessante. Gostei disso, tá? A CNBC perguntou ao milionário sobre qual seria o motivo da recente queda. Se havia alguma ligação com a inflação crescente ao redor do mundo. Ou se a situação política no leste europeu possa ter alguma influência. Para Armstrong, estamos apenas vendo o mesmo cenário se repetindo como no passado. Novamente, um ciclo. Quando a criptomoeda cai, todo mundo fica pessimista. E existe o que? O efeito manada. E outros temem ou se distraem. Eles passam a investir em outras coisas. E nós estamos falando isso já há bastante tempo, né? Essa coisa. Os investidores não estão colocando dinheiro nos ativos, gente. É nítido isso. E quando a criptomoeda está em alta, eles passam a achar que cripto é tudo. E há uma exuberância racional. Adorei essa palavra aqui. As pessoas ficam... Realmente, é uma exuberância racional. As pessoas preferem comprar o Bitcoin a 50 mil dólares por unidade a 60 mil dólares por unidade do que comprar o Bitcoin a 21 mil dólares por unidade. Por isso que é apenas pela lógica do sistema, Fábio. Exato. Boa, Anivaldo. Exatamente, Chico. Boa, Estélio. Veja diariamente os Fundamentos Cripto Ativos para investir com mais sabedoria. Bom, e amanhã vocês vão ter com exclusividade Coruja Cripto falando exatamente sobre isso. Está estéreo. Você falou. Isso. E daqui a pouco, 11 horas, Fabiano Lima estará com vocês ao vivo para uma excelente aula com conteúdo valiosíssimo. E nenhuma delas é verdadeira. No final, ele disse Nós temos esse ditado internamente. Olha que interessante o ditado do cara. Da empresa dele. É um ditado que ele diz lá internamente na empresa. Nunca é tão bom quanto parece. Nunca é tão ruim quanto parece. Gostei disso. É uma frase que requer uma reflexão sobre ela. Acredito que você entrando em estado de meditação perdão acredito que você entrando em estado de relaxamento profundo e refletir sobre essa frase vai ajudar você a melhorar um pouco mais aí o entendimento que esses caras são bons. Certo? Importante a notícia. Gostaram? Eu também gostei muito dela. Partiu aí do seu o Armistone da Coinbase essa notícia foi agora às 17 horas por Matheus Henrique Ruins para uns bons para outros Pessoal com delay aí Exatamente os PCs e BTC não mudam mas os PCs oscilam irracionalmente levados pelo sentimento humano concordo contigo Yoda ótimo gostaram né vou passar o link para vocês Pessoal quer saber então sobre ciclos de mercado né Olha lá o Moneca botou o Misse esse cara está careca de saber dos ciclos de mercado Exatamente Obrigado Power pelo like Pessoal chegando firme no like vamos tomar um like 300 já de cara 360 pessoas tá carequinha né As notícias aqui vou deixar para vocês lerem já são 10 horas o tempo passa e aqui nesta live o tempo voa né quando a gente entra em estado de harmonia e sintonia com o todo nós temos aí o tempo voando falta um minuto para fechar a vela do gráfico horário vamos acompanhar esse fechamento aqui nos 60 minutos do gráfico horário não deu stop loss lá hein não vamos ver o gráfico de 60 olha só o Ethereum já pessoal fechamento do gráfico horário já se afastando da abertura Bitcoin e Ethereum se afastando da abertura o Marquito já ensaiando aí com o Ursão Marco e o Ursão já de mãozinha dada olha aí o Marquito chegando já vem o Marcos descendo o morro da nossa ovelina toca-lhe pau nesse carrinho Marcos toca-lhe pau Marcos toca-lhe pau toca-lhe pau toca-lhe pau Boa vamos continuar os estudos então gráfico horário fechou em queda eles vão tentar levar perto da abertura de novo o ETH já se afastou da abertura 1,12% Bitcoin 0,36 0,35 agora Bitcoin muito mais próximo da abertura porque ela está andando aí nessas regiões de preço o pessoal já viu ali punha ascendente no horário viu diamante no horário no Ethereum está tudo certo nós já vamos chegar ali vamos continuar aqui 11,35 e está aqui na tela o respeito aos nossos níveis de suporte e resistência dá uma olhada para onde que eles vão levar presta atenção aqui com o Mister presta atenção observem aqui a linha azul o preço no semanal ele veio testar esta resistência no 21.700 dólares foi rejeitada tá o comprador não quis levar ponto o que vai acontecer então eles vão testar testar o suporte vamos ver como vai ser aqui no 2760 que os caras vão vir testar o suporte já que não levaram a resistência já que não levaram a resistência vamos ver vocês vão vocês vão aqui dar uma testada nesse suporte que a gente brinca dar um cutuco nesse suporte aqui no gráfico da semana nós temos uma semana aqui discreta uma alta muito discreta não recuperou quase nada hoje já é quinta-feira gente e não recuperou quase nada desse engolfo gigantesco esse engolfo ele engoliu observem o mercado demorou uma semana duas semanas três semanas quatro semanas para se valorizar presta atenção quatro semanas para se valorizar e aí em uma semana perdeu toda a valorização voltando para os patamares de preço a gente já espremeu aqui o patamar de preço tanto que no semanal a nossa resistência é o 21 e 700 o nosso suporte é o 20 e 700 tá temos mais dois suportes aqui no 19 e 100 depois no 17 e 650 se fechar assim é um inside bar exatamente Luiz fechando assim é um inside bar a tendência costuma mudar daí nós vamos ver a partir do inside bar daí fechar assim a partir dele que a gente vai construir novamente os níveis de suporte à existência vamos ver os ciclos então vamos ver o pessoal quer saber sobre os ciclos muito bem acredito que nós vamos prestar atenção do lado esquerdo da tela tá isso o mercado é feito de ciclos e geralmente esses ciclos eles são simétricos também tá geralmente não sempre então neste cenário do semanal a gente vai ver os ciclos de alta e de baixa do mercado o CEO da Coinbase disse que participou de 4 ciclos né de baixa 4 vamos ver quantos que a gente tem aqui nesta tela primeiro esse ciclo aqui que ciclo ele é um ciclo de alta ou de baixa vamos lá alta depois ciclo de de baixa isso ciclo de alta ciclo de baixa ciclo de alta ciclo de baixa como ele está no mercado há 10 anos como ele falou tem dados lá para trás que eu não fui buscar então nós temos nós temos um ciclo de baixa dois ciclos de baixa três ciclos de baixa ele participou de mais um que deve ter ido lá para trás e neste exato momento que ciclo que nós estamos iniciando é o início é um oco com escoliose exatamente é o oco do Cerveró tem um mapa de wide street com ciclos do mercado exatamente viu obrigado Liliane de alta discretíssimo mas é ótimo então é assim que a gente lê os ciclos e geralmente eles são simétricos se a gente contar dessa máxima a essa mínima contando dessa máxima a essa mínima e dessa mínima aquela máxima vamos ver quantos candelabros tem dois quatro seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze quinze candelabros nesse ciclo de baixa vamos ver o de alta contou isso aqui também vou contar ele um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezessete caramba mister que que posso pode falar que parada doida quinze semanas de queda contra é quinze semanas aqui de queda contra dezessete de alta e se olhar bem ali dá dezesseis dezesseis bem olhadinho mesmo agora será que nós temos será que nós temos presta atenção deste ciclo aqui em verde de baixa e esse ciclo de alta será que nós temos a mesma quantidade de velas será eis a pergunta a pergunta de um milhão de reais vamos contar a vela que fez a máxima conta ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze lembre-se a vela que fez a mínima é contada então eu tenho aqui desta máxima até esta mínima doze 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 é o gráfico semanal aqui senhores e senhores à esquerda é o gráfico semanal dá uma olhada brama gráfico semanal do bitcoin quantos eu contei aqui mesmo desculpa eu dei um raciocínio ali doze vamos contar agora daqui até esta máxima aqui quantos candelabros vai ter um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez dez pronto eu tenho dez velas nesse ciclo de baixa doze no de alta dez e agora o mesmo está acontecendo aqui ao vivo e a cores para todos nós olha que bacana né quantas velas eu tenho nesse ciclo de baixa bom dia Samir quanto tempo mesmo diretamente do cabaré do mister do planejados então vamos contar a partir desta máxima e esta mínima aqui temos duas quatro seis oito dez doze velas de queda contra a mínima conta duas quatro seis oito dez as onze velas de de no ciclo de alta né o ciclo discreto é sim porque faz as máximas ali então observem e assim a gente faz a contagem dos ciclos ciclos e geralmente como eu expliquei não é sempre geralmente os ciclos são simétricos e está provado aqui para vocês contado ao vivo e a cores para 370 pessoas às 22 e 12 e 11 do dia 25 de agosto a contagem desses ciclos certo assim como existe os ciclos de arroz esse ciclo de farinha os ciclos de gado acontece a mesma coisa aqui então por isso que o colega lá da o seu participou de quatro ciclos de baixa acredito que pode ser esse ciclo aqui daí ó o primeiro ciclo de baixa que ele sofreu foi esse aqui ó aqui está um chapéu da bruxa onde promete esse foi ciclo de baixa depois aqui ele gerou um pequeno depois teve um tirinho de leve tá lá embaixo lá onde começa certo muito bem provavelmente dentro desses ciclos grandes tem os ciclos menores tá quase fechando a bandeira então nesse cenário no gráfico semanal nós temos aqui vigente uma bandeira de baixa tá eu expliquei ontem sobre ela gostaram da explicação sobre os ciclos gostaram gente simples de entender e fácil da gente estar aí monitorando né o mercado de forma global contextual através de ciclos boleta positiva boa noite a noite só chegando a do bueno para começar o semanal da beat stamp começa em 2011 obrigado bueno obrigado julio antônio e significado simétrico igual semelhança semelhante boa estamos juntos Ricardo boa muito bem vamos ver agora em relação aos indicadores técnicos o preço está neste momento para ver a tendência o preço o preço está acima ou abaixo da média móvel a manhã do ouro perguntou o que fazer neste momento o pote on the wall igualzinho esse macaquinho aqui ó esse gatinho aqui ó esse gatinho aqui ó esse gatinho aqui ó essa é a gata da vizinha essa é a gata da vizinha gata da vizinha eu vou te pegar vou te levar no mercado e vou te vender vou trocar por por vou trocar por xmr não primeiro tem que fazer o pix né ai ai o preço abaixo da média móvel aqui ó boa mostra então que tendência de baixa isso pnb primeiro né isso e como que está o estudo o macd o macd é um indicador de convergência divergência de médias móveis tá nós já temos o macd composo com a boquinha da vida aberta aqui média móvel azul subindo média vermelha subindo as duas médias estão apontando para cima não é que de pelas suas médias está em alta baixa ou neutro alta ótimo vamos ver o histograma o histograma macd e ele mede a força entre compradores e vendedores e quando a gente tem o valor do histograma positivo nós estamos tratando com compradores eu vou perguntar a vocês e as barras medem a força essa barra atual e ela é maior ou menor do que a barra anterior é maior o maior portanto então nós temos o que a força compradora pelo macd no semanal aumentando tá força compradora aumentando pessoal preste atenção e nós tivemos aqui no passado recente o mesmo cenário observem aqui no passado recente e o que aconteceu com o preço até a média azul já tinha inclinado ficado neutra esse é o legítimo é o pulo do gato morto né que eles falam Renato Ribeiro perguntou pode falar sobre o indicador hash ribbons nunca ouvi falar desse indicador do hash ribbons Renato não peço perdão boa noite canal HP boa noite sua Vanessa você da mentoria para passar em prova de mesa proprietária ué claro que sim aulas particulares na mentoria aula particular para passar em mesa proprietária olha só que legal então eu tive o prazer de ser eu tive eu tive alguns prazeres um de ser um operador de mesa proprietária dois ser é investidor de uma mesa proprietária esses prazeres aí é eu tinha uma meta diária na última mesa e eu participei já eu tinha uma meta diária de 8 mil reais era minha meta diária na última mesa proprietária que eu atuei e na época já atuava como investidor dela então aqui observe este é o legítimo pulo do gato morto esse é o pulo do gato morto aconteceu no passado recente o que que aconteceu com o preço nesse cenário vamos lá conferir se o preço subiu ou o preço desceu depois de ter formado o pulo do gato morto chamar a lagartixa foi quando soltar o ursão né exato e olha lá o pulo do gato morto que a gente brinca né aqui ó boa o bando joseéricíamos sabe atentos maravilha monaco boa canal hp Oi boa mesa proprietária é é operar para empresa por exemplo uma gestora de investimentos ela tem lá seu capital de por exemplo um bilhão de reais aí ela faz uma seleção uma seleção de operadores e contrata eles para trabalhar nesta corretora onde esses operadores ganham percentuais sobre sua lucratividade e isso é quando você forma um trader você dá certificado de conclusão não porque são aulas particulares em dar curso quem oferece curso por aí afora tem que dar um certificado né eu aprendi isso na minha infância adolescência até hoje por isso que eu dou aulas particulares e as pessoas vêm até o mister para aprender o exato tanto que eu raramente eu falo sobre aulas particulares aqui na live as pessoas perguntam então eu sim falo o que eu tenho um talento natural que é didática e também tenho um objetivo que é deixar um legado para as novas gerações bom então eu estou unindo o útil ao agradável e as habilidades profissionais e passando adiante tá exatamente Maurício olha o gabinete do mister e tem uns os outros que são novão falar besteira o homem é brabo e o Ramon disse ali ó mas o melhor certificado quando você entra para o grupo dos formados exatamente nós temos um grupo dos formados da academia que é poderosíssimo gente nunca nunca na minha vida tinha criado até porque nunca criei um grupo este é o primeiro grupo que eu crio para acompanhar e estar de mão dada com o meu excelentíssimo aluno e esse existe sim esse grupo ele é poderoso em sua essência pois todos no grupo falam a mesma língua então neste grupo não é uma torre de babel onde cada um fala o que é o que bem entende quando conversamos conversamos sempre em harmonia com tudo é ótimo verificando aqui então os indicadores técnicos o preço está abaixo da média móvel afastado a média móvel dela ignorando ela a média móvel está descendo e e o MACD está virado para alta mas se quiser entrar numa mesa proprietária vai precisar de um certificado apenas do do talento natural você vai precisar mostrar relatório é para passar numa mesa proprietária você tem que a você vai ser apresentado o relatório de suas operações né o relatório é que diz se você é bom ou não é simples assim e na época né meus relatórios de de operações eles ficavam na média ali de 60% 54% 52% e vamos então ver a tendência do gráfico semanal peço perdão aí por estar falando dois assuntos ao mesmo tempo e as perguntas são relevantes acredito que não atrapalha a gente a 370 pessoas 258 likes 22 e 23 agora pergunta a vocês então qual é a tendência do gráfico semanal pelos indicadores técnicos a alta baixa ou faixa de negociação é exatamente Washington Zerefus quando conversamos conexão conversamos em harmonia com tudo tudo faz parte de um todo exato e hoje um trader famoso o velatrader chamou um esquito de padawan lembrei de você mister boa é exatamente o da faixa de negócios então o que que é permitido fazer em uma faixa de negócios é permitido soltar foguete é permitido andar de cueca em Miami com as com a namorada não e eu vou te dar uma boa boa Thiago é permitido comprar e vender tá tudo liberado né Diego Antônio é exatamente geralmente nós vamos querer comprar quando o preço atingir os níveis de suporte e vamos querer vender quando o preço atingir os níveis de resistência e assim será até o rompimento e quando romper você vai ser estopado com certeza se você estiver na Play para fazer a sua virada de mão então esse mercado maravilhoso e vamos ver o gráfico diário gráfico semanal já está estudado a salva de palmas para nós que estudamos o gráfico semanal vale uma notinha de uma cinco e palmas A pergunta da Tereza Cristina Míster já teve algum aluno com bastante dificuldade em aprender e não não conseguiu receber nada do curso e só eu aluno entendeu que essa área não seria dele sim Tereza Cristina já tive aluno sim e pagaram estudaram aprenderam foram para o mercado viu que não era praia e saíram fora tá acredito que apenas 5% vai atuar de fato isso não só nesta profissão como em qualquer profissão no mundo você vá estudar e isso já foi feito um estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre isso uma pesquisa né o ligado Fábio Lopes chegando é importante por isso que você perguntou a Badeira semanal desconfiar em que posição de valor somente acima dos 25.205 dólares somente acima de 25.205 E aí e boa obrigado Maurício Liliane Thiago Júlio obrigado Tata Renato Josi boa Anderson Monte e vamos ver o gráfico diário então o gráfico diário pelos indicadores técnicos é esse é o perigo que eu tô mostrando para vocês ai 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 ui 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 presta atenção nos estudos por isso que é importante acompanhar do primeiro minuto ao último minuto e dá uma olhada aqui o preço neste momento ele está acima ou abaixo da média móvel é exatamente o Ante Rodolfo o Antimista desculpa não ter conseguido entrar ontem tranquilo mas hoje estamos nos estudos pode me dizer se o operacional do Barbosul do diário está válido sim senhor é uma operação de swing trade pode durar até 30 dias e já temos então dois cenários tá Rodolfo ou pega o stop loss ou pega o take profit da operação tá bom e a média do gráfico diário é de 17 períodos exponencial bom noite Fábio Renato Maurício Cusílio botou ali sou seu aluno e uma é uma honra escutar sua serenidade e paz de espírito já paga o valor que já paga o valor que pela sua capacidade é grátis boa meu garotão esse é um reconhecimento muito obrigado Maurício generosidade já da prosperidade eu acredito que quem fez aulas particulares né que está aí no chat e fala pelo próprio mister percebe que eu fico bem de boa o que e meus talentos e habilidades estão colocados aí todos os dias com vocês um excelência dinamismo diplomacia calma tranquilidade serenidade e com muito amor e carinho existe amor envolvido senão eu não gostaria estaria com vocês aqui boa o grande nobre é dom é usar muito bem preço abaixo da média móvel e observem o estocástico e o estocástico ele está comprado ou vendido o Fabiano Nilma também fez aulas particulares olha que bacana o Fabiano Nilma nem precisava de aulas comigo que ele é ele é extremamente inteligente e já opera bem mas ele preferiu fazer as aulas para melhorar cada vez mais para melhorar cada vez mais boa noite Laércio Obrigado Tata comprado observe a direção dos topos do indicador hoje vocês estão de cara com os estudos até eu tô dá uma olhada nisso aqui olha a treta e tem que botar em outra cor né e olha essa treta aqui e dá uma olhada se porventura este estocástico parar de fazer máximas ali e dá uma olhada isso é muito sério é muito importante observar o cenário a gente poder estar aí atento a tudo e é o estocástico está estocástico está subindo e o preço não exatamente o que a gente aprendeu hoje a gente aprendeu dois tipos de divergência né o grande Paulo Ricardo estão juntos né obrigado né o chico urubu missa no diário contraçamos a LTA B principal desde 25 tocamos e foi rejeitado sim senhor é exatamente Bill acabamos de estudar né e o estocástico vai deixar um Advanced Break Obrigado Romildo e o rádio que tem um amigo que morava no interior nunca fez faculdade porém experto em programação aprendeu inglês no YouTube cursinhos hoje ganha em média de 40 mil reais por mês trabalhando no exterior ou rádio é pessoal dá uma olhada aí tá divergência assim Alisson explícita na nossa cara aqui essa divergência classe que classe é essa e eu esqueci qual é a classe vamos lá conferir eu acho que é uma classe bem pobrinha e vamos lá conferir para te ver que eu falei até a palavra acho como eu não tenho certeza eu inclui o acho aqui mas eu já vou conferir para ter certeza e tipo de divergência é eu acho que a primeira vez que vocês me ouviram me falar que nada é a primeira vez que vocês ouviram falar a palavra que me ouviram falar acho aqui nessa Live eu acho que a primeira vez em um ano inteiro né eu tinha esquecido gente eu ando esquecido esses dias olha aqui ó mas dá uma olhada veja se esse esse cenário está aqui está aparecendo lá no preço gravem bem essa essa imagem preço subindo indicador eu estou caindo mas lembre-se ainda precisa fazer o topo ali é para não ficar loucão tá para não ficar loucão vamos ver lá ó ó ó é isso Arnaldo tá na regra e precisa confirmar ou seja esse indicador técnico ele pode até fazer um topo duplo aqui mas romper e ir lá para a zona de sobrecompra já anula toda essa classe aqui e agora vem a divergência mais próxima e serve aqui por gentileza e como é que o preço está se comportando no gráfico diário nos últimos dias o preço está subindo descendo ou de lado no gráfico o gráfico diário o e isso é mais advergência já não aconteceu no preço está em andamento ainda ela é maior é o gráfico diário Victor é maior aqui tem uma menorzinha aqui ó pequenininha de lado e como que está o indicador técnico está subindo descendo ou de lado o indicador técnico o ato exato então o que que nós temos aqui e no macro a gente tem a divergência classe a e no micro que que a gente tem a divergência classe classe se se captei captei vossa mensagem impalpável o grande canal dede oi mister tomei três stops consecutivos agora no btc este lenga-lenga o louco men sério mesmo men e tu tentou operar esse mercado aí com uma amplitude de 500 dólares em misto fala para mim canal você tava dolarizado tava quietinho dolarizado quietinho em dede e aí e castigão em castigo para você acredito que pelo menos umas 48 horas sem botar a mão nesse mercado aí seria o mínimo de castigo para você obrigado relaxa demais pelo like 273 na pedra somos 400 pessoas 273 likes e isso seria essa divergência no passado qual foi o resultado final qual delas né e ela ainda está acontecendo ela é grande é ainda tem que fazer o preço tem que voltar aqui para os 19.000 19 18 17 esse é o alvo da divergência tanto para grande quanto para pequena e eu lembro claro que lembro sim o alexandro mister vende três cursos pagos no mercado mercado de forex sem ensinamento superar diversos cursos pagos está de parabéns obrigado alexandro estamos juntos né e é simples o menos é mais tá todas as pessoas que assistiram essa live por por um tempo aí seis meses dezoito meses até um ano consegue aprender sim tá certeza absoluta quem faz aula particular sai um pouquinho na frente né sai e já pega ali o caminho das pedras boa o Breno vai voltar só depois das aulas parabéns Breno eu mais novo aluno aí e vamos ver mas foi no controle de risco mister igual e aí pessoal o dede disse que tá no risco dele disse mas tomar três stops numa amplitude de 500 dólares e aí e aí é o pessoal que vai mandar no dede agora dede aguenta bomba aí vale o castigo não vale é exatamente rock como é que vai ver o meu meu penal amplitude de 500 dólares fala para mim é tá louco Fomei. Doeu. Olha lá como doeu. Olha lá como doeu. Vai para o castigo. Oi. Chacrinho, Chacrinha. Vai para o trono ou não vai? Quem lembra do Chacrinha? Quem tem mais de 40 anos? Lembra do Chacrinha? Vai para o trono ou não vai? Eu. Eu. Agora eu vou falar uma brincadeira. Eu jamais vou falar isso. Mas eu vou brincar agora. Agora, se fosse eu, eu aceitava esse castigo, hein? Aceitava. Certeza. Como não sou eu, é você que decide, tá? É. Olha o Magrelon. Magrelon, Magrelon defendendo o parceiro. Calma, calma, calma. O Magrelon está defendendo o parceiro. Encaixa alta ainda, hein, Magrelon? Vale não. Eu sou especialista e tomei três stops também hoje, dentro do urgenciamento. E aí? Magrelon, especialista, mestre Jedi, tomou três stops. Hein, Jedizão? Sabe de luz na mão e tomando tiro, porrada e bomba do mercado. Na amplitude de 500 dólares. Coragem tu tem, Magrelon. Esse é o meu especialista tomando na cabeça. Vai para o castigo também ou não? Ele vai para o trono ou não vai? É. Jedizão aí. Ai, ai. É. Vai juntinho de mão dada, né? É, novas. Qual amplitude segura para operar? No Bitcoin, pelo menos, é... Acima de mil dólares, tá? Pelo menos. É o melhor. Na verdade, nós tínhamos uma amplitude média de 2.500 dólares, que era uma delícia. Dessa amplitude média, caiu para 1.500 dólares. Estava tudo bem. E depois, a amplitude baixou para menos de 1.000 dólares. Aí, a gente teve que se adaptar, tá? Então, ali, entre 800 e 1.000 dólares, a gente já tenta sentar o dedo. Boa noite, quem está chegando? Roque, Josi, Magrelon. Grande Magrelon. Foi com lucro do semanal. Ainda, ainda tu me disse que ainda gastou o lucro do semanal. Hein, Magrelon? Boa noite, quem está chegando? Josi, Jéssica. Seja bem-vindo a Jéssica Almeida. Não, o Magrelon ainda me diz que foi com o dinheirinho que ganhou semana. Ah, tá bom, então. Esse meu garoto. Né? Olha lá, olha lá, o canal Dedê. O Dedê botou, vem junto comigo, sem chorar. Bundinha na parede. Boa, man. Concordo contigo. Bundinha na parede. Onde está o Popoti? Onde é uau, uau, uau. É de Popoti Totó. Igual o Gati Totó. E aí, olha, os macaquitos. Tá se complicando, tá igual discutir com o esposo. Exatamente. O Eter está melhorando a amplitude, o Bitcoin piorando. Exatamente. Dominância, né? Adoro essa imagem. Magrelon, os 3 stops eu perdi 3 dólares durante a semana no Q17. Ah, tá. Então, tá perdoado. Vista, como está ligeiro para um short long squeeze? Ué, estando na tela, duas coisas importantes, o olho e o dedo. Quando a semana fica positiva, vocês ficam assanhados, né? Exatamente, o CriptoBiker, o marcado do vídeo essa semana. Ai, o CriptoBiker. Cadê o do vídeo? Depois eu coloco. Dedo no botão, Rocky. É. Bom. Ó, para fechar aqui o estudo. Preço. Abaixo da média móvel. Apontando para baixo. E a média móvel se aproximando no preço. Esta média móvel. E o estocástico está comprado. Esses indicadores estão convergentes ou divergentes? Para trás, macaquinho. Para trás. Para trás, macaquinho. Para trás. Divergentes. Então, qual é a tendência do gráfico diário? Alta ou baixa? Boa. Renato, Beto, Nivaldo, Robson, Fernando, Eli. Renato. Rafa. Tiago. Faz negociação. Gilzinho. Ô, meu caroto. O nosso cientista, o Fabiano Nilman, ele pode sim estudar algum ativo digital aí. Tá bom? Falta 16 minutos para fechar a vela do gráfico. Horário. Peço perdão. Mas, infelizmente, hoje não dará tempo para a gente fazer aí o estudo de ativos digitais. Até porque a gente vai ver o Ethereum também, tá? Alguma vez o senhor já entendeu aquele gráfico de depressão que tem na ambulância? Não. Exatamente, André. Estou usando nota do meu filho, porém deixa outro like. Boa, Gilzinho. Faixa de negociação, então, é permitido comprar e vender dentro da faixa. Vamos no Intraday ver a faixa de negociação. Então, está aqui, ó, no gráfico diário. Nós temos nitidamente aqui a faixa de negócios, onde o Spinning Top é o patrão. Está mandando aí, né? Play. Observe que o mercado está trabalhando em volta da abertura. Tudo certo. Vamos ver o gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos. Que riscaçada, senhor amado. É. Eu posso tirar o indicador de volume agora? Posso tirar? Eu já fiz com vocês, já. A primeira coisa que a gente estudou hoje foi a divergência do indicador de volume com o preço. Vou tirar. Ah, agora sim. Aliviou. Aqui comigo, por gentileza. Olha que interessante. O que nós temos aqui no gráfico de 60 minutos? Nítido. Olha que interessante o 60 minutos. Nós temos aqui. Fundo. Aqui outro fundo. Aqui outro fundo. E na seta vermelha. É topo ou fundo? Boa. Boa. Já vamos ver, chan. Pinha de peixe. Boa. Tem que aguardar. Fechamento. Falta 13 minutos para o fechamento. Nós temos esses fundos ascendentes. O que nós vamos traçar aqui? Uma linha de tendência de alta. Percebe que o preço está cutucando a linha de tendência de alta. Está. Voltando para a abertura o preço ali. Está cutucando ali. Deixa assim a linha. Agora, aqui em cima. Essa seta. Topo ou fundo. E aqui? E o que nós temos, então, neste cenário? Nos 60 minutos. Os topos são o que? São topos... É... Topos alucinantes. Topos... É... São topos descendentes. E lá vem... A treta. Lá vem a treta. Dá uma olhada a figura gráfica que se montou. O que nós temos aqui? Explícito. Na cara do freguês. Nós temos um... 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 Precisamos pensar direitinho. Hum... Hum... Entendi. Captei. Captei vossa mensagem, impalpável guru. Aí eu pergunto... Hein? Pergunto? Aos... Taladões de plantão. Por que que você está operando esse triângulo? O triângulo simétrico... É uma figura gráfica... De... Reversão de tendência... Reversão de tendência... Continuação de tendência... Ou... Ausência de tendência e diminuição de volume. Dois... Para me... O triângulo simétrico... Ou... O Yours... Coi... Dois... Porra... indecisão de mercado Obrigado dede aí como o mercado está indeciso é você com seu contrato né somos nós com nossos contratinhos é que vamos dar direção a esse mercado e Matheus Rodrigues perguntou isso vai dar aonde para baixo para cima então Matheus se é uma figura gráfica de indecisão ausência de tendência e diminuição de volume indecisão e eu pergunto a você em Matheus e responde isso vai dar aonde eu tô perguntando para ti Matheus deixa ele eu não sei responder ninguém responde deixa ele Obrigado Alexander a noite Paulo Ferreira E aí E aí Olá o dede botou ali ó foi onde me dei mal três vezes agora pouco mas mesmo sendo experiente aprendi de hoje galera cuidado com a autoconfiança ela engana exatamente dede o resultado disse uma explosão E aí E aí você me ganhou ai vai explodir vai 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 o meu garotão Matheus nesse caso de ser uma explosão tá bom mas me você me responde a pergunta né é para onde para cima ou para baixo E aí a alma ele botou ali ó quando ficar indeciso tem que decidir logo e a pergunta foi você mesmo disse e aí tanto faz tanto faz tanto faz e ele pode ir para cima ou para baixo quando a gente não e se tá escrito indecisão ali ele pode tanto ir para cima quanto para baixo 50 por cento e tá bom e como vou saber e acompanhando a movimentação do preço e é é certo temos dois operacionais bem distintos tá bom é isso se por ventura o preço descer o scalper e o scalper entra em cena só que tem um limite onde está o limite aqui ó Oi e tá aqui ó aguardando ele romper a figura gráfica exatamente é isso Matheus se romper para cima vai para cima e se romper para baixo vai para baixo isso com as limitações aqui ó acabei de colocar aqui ó na tela ó e repita com o professor o inverso é verdadeiro e pode foguete cripto chamaram aí foguete chamaram foguete cripto agora pouco aí é foguetes que vai explodir diz é exatamente Rafael e pode fazer a venda scalper indireto sim se for esperar romper e voltar você já perdeu aí o bonde o ônibus o inverso é verdadeiro é bom então se a movimentação do preço por para cima tem suas limitações a limitação um é e estes topos limitação dois e é este aqui pronto pronto então o que que você vai fazer de forma sábia e inteligente e você vai neste momento agora de forma sabe inteligente no hoje no já o mercado está está indeciso então é agora que você vai por aqui toda a sua todo o seu capital operacional né vai meter uma alavancagem 125 vezes hein vai vai botar compra ou venda vai chamar o ET coisas do gênero e aí ou você vai assistir é sábio assistir a palavra de ordem neste momento para o mercado no hoje no agora no já é sábio assistir e estamos igual ao pica-pau o próprio triângulo está dizendo isso para nós que a gente tem que estar calmo boa noite youtube e o trader tranquilo sereno tá bom entendido e os operacionais estão aí o caso haja essas movimentações do preço exatamente coitado btc está vindo de explosão o escrito se está descendo seria mais fácil continuar descer né exato o triângulo inverso também já ouvi sobre isso está certíssimo foguete é alguém me presta 200 reais para operar esse rompimento do triângulo aí me empresta 200 reais me empresta 200 reais entendido esse estudo gente que noite maravilhosa e tem muito mais tem muito mais vocês não podem perder dentro de instantes vocês terão aqui ao vivo nesta sala de aula maravilhosa Fabiano Neumann com vocês poderosíssimo falando aí sobre o mercado de ativos digitais e forma lúcida clara eficiente objetiva dinâmica e poderosa e já vimos essa figura gráfica um milhão de vezes vamos ver mais um milhão e o dedo do Pai Nosso reza que o preço vai e o Matheus botou ali o fato da M200 estar apontando para baixo influenciando a decisão que esse triângulo vai tomar sim se você usa a média como referência sim obrigado mais bueno a aula de hoje está sendo uma das melhores que já assisti também concordo contigo cada dia melhor a aula de hoje foi maravilhosa poderosa para todos nós gostaram disso vale uma nota de 1 a 5 gráfico já já tem mais muito mais gráfico o etéreo gráfico de 60 minutos do etéreo observem bem aqui falta três minutos para que a gente possa já continuar a live tá não percam gente já já Fabiano Neumann estará com vocês vamos trezentas e trinta e oito pessoas trezentos e três likes capricha nos likes aí boa Tainá Rodrigues Anderson Alves Ricardo Magarete Eli Marcos Vinícius Robson Caio Normando Eva Eva Cavalcante Humildo Abisaitrix U2 Marcos Leandro Auric seja bem-vindo Marcos Leandro Auric primeira vez que eu falo o seu nome e sobrenome nesta live aguardar o mercado com volume obrigado Fábio Contijo Afamelo Gabriel Andrade Rodrigo Ferrari Luciano BCR Boa Marco Chan Maravilha o etéreo no grafo de 60 minutos ele vinha aqui marotamente né em um canal de alta esse canal de alta opa esse canal de alta ele virou o que o pessoal fala que é uma cunha ascendente observem bem o tracejado em verde ele como eu falei ontem lembra que eu falei ontem sobre o canal de alta no etéreo que o preço não tinha chegado lá no x da questão quem lembra ontem a gente conversou sobre isso nós estávamos aguardando o preço chegar no topo do canal infelizmente desacelerou desacelerou e aí fez o que o pessoal chama de cunha ascendente e essa cunha ascendente geralmente ela rompe para baixo e esse foi o acontecimento também tem limite onde está o limite né desta descida o limite dela está em Fibonacci e agora vem a questão né o Fibonacci vai ser colocado deste fundo a este topo o Fibonacci vai ser colocado deste fundo a aquele topo ou o Fibonacci vai ser colocado deste fundo em azul aquele topo e aí e aí garotada meninos e meninas esse inline confirmando ali tá bom vamos ver a próxima vela no azul no azul nós vamos colocar que foi o último fundo desta movimentação do preço onda um dois dois três quatro não calma perdão essa aqui é uma onda só onda um dois três que onda nós estamos aqui no ethereum onda onda dezenove onda onda 25 onda 4 de retração onda então o nosso Fibonacci ele estará do último fundo ao nosso ao nosso último topo pronto pela contagem das ondas vamos colocar Fibo então deste fundo aquele topo e já temos sim o caldeirão já borbulhando aqui de Eliott e Fibo vamos colocar a retração aqui entre a máxima e mínima desse movimento e pergunto a vocês o preço antes de colocar Fibo na seta vai estar entre 50 e 61 de Fibo sim ou não antes de colocar para ver que os olhinhos de vocês já estão ficando acostumados a reconhecer esses padrões vai vamos lá ver opa bateu em 61 e voltou olha aqui este cenário bateu no 61 bateu no 61 não levou e voltou mister pergunta por que que ele por que que ele perdeu 61 aqui por um tempo qual o motivo do preço não ter respeitado a região entre 50 e 61 um motivo que eu já ensinei a todos Nilma já vou te chamar também desculpa aí eu esqueci empolgado aqui esqueci esqueci deixar já viu né cadê o Nilma dá um oizinho para mim no Skype porque é um mercado novo é um mercado que não tem tanta liquidez para ser altamente preciso tá buscar por liquidez esta é a resposta boa esta é a resposta tá bom entendido está entendido é entomado até agora está entendido põe entendido no chat por gentileza por isso que ele foi lá e perdeu esta região de preço não é porque ele é mal não é porque não tem liquidez para ficar ali entre 50 e 61 agora comigo aqui por gentileza para fechar e eu já passar a live para o Fabiano Nilma vou passar aqui vamos ver se vai ter rider ou não na seta verde é topo ou fundo só acompanhar os estudos os estudos Matheus Rodrigues que a gente está fazendo agora já está é só prestar atenção no que a gente está falando Matheus Rodrigues é sabe assistir qual a probabilidade do Eter descer mais o que é preciso acontecer ué o vendedor vender mais do que o comprador topo e aqui na outra seta aqui embaixo topo ou fundo não pode errar não pode errar aqui embaixo seta amarela lá é topo ótimo e aqui quem botou nada errou 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 quem botou o que é nada errou é fundo a vela já fez nova máxima aqui ó acabou de configurar o fundo desse cenário então colocando agora fibonacci entre a máxima e mínima deste movimento que é o fibonacci filho nós vamos ter aqui nós vamos ter aqui o preço fazendo a sua retração lá na abertura então fique esperto aqui ó presta atenção no que eu vou falar se por ventura o preço não levar a abertura presta atenção se por ventura o preço não levar a abertura vamos ter sim um gatilho de onda 3 neste cenário tá então para desconfigurar esse cenário pessimista atual o preço tem que superar a abertura e andar acima para que a gente volta para que a gente volte para esta faixa de negócios aqui ó do 1700 ao 1715 tá então o preço da abertura ele será fundamental aqui no dia de hoje para o desenvolvimento desse mercado a projeção desta onda de impulsão ela vai dar aproximadamente eu vou ter que por abaixo da abertura ele pode cutucar a abertura ali não pode ganhar e ficar andando acima tá vou botar assim ó olha que interessante olha que interessante o caldeirão mexendo olha lá onde é que vai dar olha lá onde é que vai dar o preço da onda 3 vai dar num número esquisito não vai dar lá na mínima do dia anterior as perguntas óbvias óbvias são bem engraçadas é verdade para quem está começando né justo no cruzamento das médias tá gostaram dos estudos prepara-se então Fabiano Newman pessoal vocês vão ficar agora com Fabiano Newman é a partir das 23 horas ele está voando com as explicações acompanhem ele gente preparado vamos lá muito obrigado a todos pela presença pelo carinho continue aí com Fabiano Newman e amanhã nós estaremos juntos a partir das 20 e 30 fiquem bem na paz do senhor e fiquem com Fabiano Newman vamos lá Newman em 3 2 1 pode mandar ver aí um abraço até mais boa noite investidores boa noite investidoras conferindo aqui a transmissão imagem e áudio por gentileza pessoal vamos lá deixa eu ver se consigo deixar uma musiquinha para nós hoje também e vamos voltando aqui vamos começar os estudos deixa eu cumprimentá-los Batman Fabiano é fã dos meus filmes Batman confesso que não conheci conheço de nome mas não conheci os filmes nessa época boa noite Tereza Cristina Munheca de Ouro Gamer boa noite Marcos Chan Avisatrix Romildo Silva boa noite pessoal sejam bem-vindos agora são 11 horas e 9 minutos 23 horas e 9 minutos falo de Foz do Iguaçu Paraná são 19 graus agora tempo limpo em Foz do Iguaçu se você está chegando pela primeira vez aqui comigo na live seja bem-vindo seja deixa aí sua mensagem fale o seu nível de experiência e seja gentil no chat para que a gente consiga ter harmonia nos estudos assim como a gente já mantém essa harmonia com o Mister que é excelente aí na condução mandando super bem e vocês também uma interação maravilhosa parabéns aí o pessoal pela interação no chat maravilha obrigado Marcos Chan áudio ok Liane Rebesse áudio e imagem ok obrigado Nivaldo Ramos boa noite Tiago Alencar boa noite obrigado Mister música de fundo ok perfeito Munheca de Ouro Gamer Wilami Rocha 5 e 5 nota da aula do Mister né muito boa mesmo sensacional sempre lendário Lendário Mister rapaz quanto de RAM esse PC para essas milhares de abas abertas pois é Jean esse PC aqui é forte tô com um PC aí eu tava com 12 anos já com meu computador antigo esse ano eu troquei de computador tô com um computador interessante aí pra uma eventual mineração também caso instale placas solares vamos ver como é que vai ser esse processo eu trago informação pra vocês aí Gabriel Andrade boa noite Hayles Menezes Buenas Jessica Almeida boa noite Ricardo Silva Adriano Azevedo sejam bem-vindos Hard de Tudo Um Pouco boa noite Hard de Tudo Um Pouco que tá sempre aí vejo bastante nas aulas também dos outros professores parabéns pela atitude Hard muito bom André Oliveira Reis boa noite Eva Carla Flávio Freitas Good Night Rodrigo Ferrari que vozeirinho de ex-radialista Marcos já trabalhei em rádio como voluntário pra ajudar a me desenvolver eu sou uma pessoa muito introvertida bastante dificuldade de falar em público e daí pra me ajudar com a universidade com o processo de educação que eu amo muito eu fui atrás de voluntariado pra me desenvolver um deles foi em uma rádio trabalhei em um ano em uma rádio trabalhando duas vezes por dia falando de inovação inclusive três entrevistas sobre Bitcoin na época 2020 2021 nesse processo foi bem bacana legal Liliane bacana saber que é a primeira vez que você tá aqui na live conosco seja bem-vinda espero que você possa tirar proveito e vou aproveitar pra fazer uma revisão do que nós fizemos de estudo até o momento também novo homem né em alemão a pronúncia seria Neumann mas já estou acostumado eu quando falo meu sobrenome pras pessoas eu também já falo Neumann pra facilitar o processo boa noite dona Tata cripto biker Marilene fogaça boa noite Marilene José Evaristo legal a GTX 3090 Ti eu tenho aqui estou com uma 1660 Ti nobredom boa noite rádio de tudo um pouco obrigado Fábio Gontijo boa noite dominador voraz Renato Ribeiro vamos aos estudos então pessoal se tiver algo que vocês gostariam também que a gente aprofundasse dos estudos passados por gentileza digam no chat Rodrigo Leal você marcou meu nome perguntando se eu tenho Instagram é exatamente como está escrito aí sem espaço entre o Fabiano o Fabiano e o Neumann só tomem cuidado pessoal porque existem golpistas aí criando perfis fakes colocando ponto entre o nome um underscore no final underscore com ponto eles ficam criando repetidas vezes fake para tentar aplicar golpes falando em meu nome como se eu investisse em nome das pessoas pedindo dinheiro para investir com retornos absurdos então tomem cuidado por gentileza obrigado dona Tata obrigado certo então por favor cuidado com esses golpistas sempre que alguém me informa porque ele já cria a conta me bloqueando então eu não consigo pesquisando encontrar mas quando alguém me informa que existe esse golpista com um novo perfil eu consigo um contato com o suporte do Instagram eu mando meu documento e eles bloqueiam em até 24 horas mas com frequência novos vão surgindo você vai dar aula todos os dias também sim ele vou estar aqui todas as noites das 11 a 1 da manhã de segunda a sexta-feira boa noite Laércio cuidado com os golpistas né Renato pois é justamente com toda essa fase de criptos ganância do pessoal aí os golpistas estão em alta a gente está uma fase aí inclusive do phishing que é um tipo de golpe onde mandam um link algo para você clicar para ganharem acesso aí às suas informações então também está super em alta esse tipo de golpe o do cuidado é pouco eu sou full adm rtx amd né rafa legal alencar carra entendido obrigado temos que denunciar obrigado kipto biker de fato é legal vocês ajudam denunciando mas com o link que eu tenho quando vocês me avisam eu consigo bloquear o fake mais rápido por esse suporte onde eu mando meu documento para comprovar a conta original e mostrar que existe uma cópia obrigado vinícius olivan benavides boa noite vinícius silva maverick o objetivo é a gente aproveitar também horários onde as pessoas que trabalham o dia inteiro trabalham a noite que não possam estudar de repente estudam também óbvio que tem bastante gente que estuda a live do mister em outro horário para acompanhar para absorver muito conhecimento que sempre existe as lives são realmente lendárias mas também alguém que queira acompanhar ao vivo a gente está aí durante a noite quem sabe futuramente a gente faça uma inversão do horário para 6 da manhã a gente faz pesquisa e vê se fica bom para o pessoal porque particularmente eu acho que ao longo do tempo eu gostaria de ter voltar a retomar os meus horários de acordar bem bem cedo e a gente fazer o estudo de manhã cedinho mas enfim está bem bacana esse horário gosto muito desse horário também então vamos nos organizando eventualmente se manter esse horário eu aproveito para fazer meu jiu-jitsu segunda, quarta e sexta até as 10 enfim tem benefícios de todas as formas a gente vai dançando de acordo com a música legal maravilha estélio melo vamos aí boa noite vamos aos estudos né mister 1 está na área tem uma média tem uma média de 200 cruzando bem fibo de 0382 que você mostrou no TH nos 60 minutos podemos olhar também Fábio vai subir ou vai cair né Renato tiro uma dúvida contrato de renda passiva existe a possibilidade de ninguém ter acesso à carteira ou ele só está escondida explica um pouquinho melhor no Bredon o que você quer dizer com isso tiro dúvida claro contrato de renda passiva existe a possibilidade de ninguém ter acesso à carteira ou ele só está escondida vamos lá deixa eu vamos falar aqui eu posso aproveitar até esse exemplo pra gente falar de tokens que geram renda passiva quando você tem um token na sua carteira quando a rede ela não preza pelo anonimato nós temos como saber qual é a carteira que recebeu o token inclusive a gente pode em futuro aí estudo de análise fundamentalista olhar a blockchain olhar qual que é o primeiro bloco no primeiro bloco a gente consegue observar por exemplo a primeira receita do minerador de 50 bitcoins lá quando teve a mineração do bloco gênesis então nós conseguimos observar quando acontece uma transação também entre carteiras qual foi a carteira que recebeu aquela cripto eventualmente no bitcoin nós não sabemos quem que é o dono da carteira se ela não foi criada e recebeu criptos numa primeira transação de uma corretora então a gente consegue aí fazer observar as transações nas redes e nesse caso você tem como saber quem tem a posse dos ativos quando você é o dono daquele token você cria um sistema aí que você dentro da blockchain você consegue saber quem tem a posse dos seus ativos e recompensar quem tem a posse proporcionalmente pela quantidade pela participação aí dessa nesse projeto então é possível da mesma forma acontece a ideia das nfts quando você cria uma nft com utilidade você cria um site um sistema que verifica na carteira de quem está acessando o site vai pedir acesso à carteira para saber com a parte pública o que tem ali dentro se tem o nft você vai ter o seu acesso liberado a gente pode olhar como funciona isso também na quarta-feira que vem depois da aula do professor do Caio quando ele fala de nfts aí eu posso mostrar para vocês também um pouquinho mais sobre um projeto nesse caso um projeto de jogo mas já dá para ter uma noção aí de como funciona legal acho que agora não tem força de subir pois é Fábio vamos conferir aí como é que está também a análise de sentimento de fato vamos revisar alguns pontos também que o mister trouxe por conta de pessoas que podem chegar depois com a gente aí também legal deixa eu verificar aqui como é que estamos de like temos 326 likes pessoal vamos ver se a gente bate 400 likes aí antes da uma e a gente fala daquela estratégia de gaps eventualmente a gente pode trazer conteúdo extra de estudo aí para vocês e enfim trazer aquela pitadinha a mais aí beleza vamos juntos vamos bater a meta dos likes também pessoal legal Dona Tatá fique à vontade de manhã é massa também né Vinícius e Nil Silva olhei o Bobana Vides me mostrou mestre olhou o Finan de não olhei ainda mas eu vou anotar aqui para não esquecer e aí eu dou uma olhadinha não prometo aqui para amanhã porque amanhã a gente tem um dia com bastante volatilidade mas vou marcar aqui também para dar uma estudada assim que possível tá bom amanhã eu tenho aulas particulares também com os meus alunos mas vou marcar aqui ó Finan maravilha obrigado Olivan Benavides Jiu 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 Jitsu eu estava judô quando era pequeno depois de Jiu Jitsu eu gosto muito do tatame me ajudou aí no processo de disciplina de entender que a luta correr atrás faz parte o desenvolvimento vem com dedicação disciplina então isso tudo me ajudou também no empreendedorismo a me desenvolver com a parte de comportamento legal Rodolfo, bacana saber da sua preferência, vamos juntos gostaria porque acordo 5 seria perfeito começar o dia estudando, show de bola eu também gosto, Rodrigo faço pelo menos 15 minutinhos de leitura quando acordo se eu não faço uma leitura antes de dormir gosto também de ter no meu dia a dia pelo menos 15 minutos de leitura fica gravada sim Laércio é só você procurar no canal do Mr a live de hoje, a continuação vai ter aí nossos estudos a parte do nobredom recompensar parece importante né Power blockchain tem um poder extraordinário, porém sem saber usar não vale de nada, sabendo o básico já ajuda com certeza Yoda inclusive eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho como eu pensava lá quando comecei comecei como investidor e daí quando eu fui começando as operações trazendo dinheiro pro mercado eu tive uma divisão entre as formas de operar da minha carteira pra eventualmente se perdesse um scalping day trade não afetar a minha carteira de investimentos pro meu investimento pensando mais médio e longo prazo então a gente fala um pouquinho também uma forma que eu usava pra pensar só pra gente explorar possibilidades hoje eu quero aproveitar também pra falar um pouquinho sobre rebalanceamento da carteira mais pra frente vamos começar com a análise de sentimento mas eu vou falar um pouquinho sobre rebalanceamento de carteira pessoal aproveitar a deixa do Mr para falar um pouquinho também desse processo investidor né certo? é nesse sentido a gente sabe o número da wallet porém parece que foi criada na hora de criar o contrato automática e essa carteira passiva parece que nem o dono tem acesso precisamos entender se existe se você está falando de algum projeto em especial no Bredom eu não vi se você falou e passou aqui mas qualquer coisa também quiser me perguntar sobre algum projeto específico pra gente trazer os estudos depois pode me passar lá no meu Instagram pessoal que nós conversamos conversamos legal? legal Raelis obrigado Marina Azul por um traumatismo poxa sinto muito os pra você também capoeirista legal as viagens do tio Nato esporte é muito bom né pessoal o Mr se não me engano lutava Kung Fu e o esporte é ajuda a gente a se manter saudável corpo são mente são sobrenome é descendente de qual país? Neumann seria alemão eu sou descendente de alemão com italiano tô tirando minha cidadania italiana por conta do meu bisavô foi um processo bem difícil aí de conseguir mas bastante feliz por esse processo Neumann é alemão e aí minha bisavó era veio com família da Alemanha na verdade ela nasceu aqui a família era da Alemanha meu bisavô era italiano casou com ela aqui então somos de lá Greenbiox legal Power vamos em frente será interessante a aula como se tornar um holder passo a passo legal Laércio exato então como pensar e ajustar nossa carteira de investimento de acordo com a variação do preço dos ativos nela e em relação ao percentual inicial que nós tínhamos planejado caso alguém tenha esse tipo de planejamento legal show de bola no Bredon assim que eu puder nós conversamos tá provavelmente amanhã assim que eu terminar a live eu dou uma atenção pra minha esposa ela levanta cedo pro trabalho e aí de manhã ou metade pro final da manhã eu vejo e te respondo legal eu tenho um microfone com o teu sobrenome melhor que existe legal bacana no Bredon e pessoas indo para Portugal por conta da insensateção do imposto pelo BTC ah insensão pois é de qualquer forma Renato eu tenho amigos que foram pra Portugal e o custo de vida lá também é bastante alto a economia lá tá complexa então prós e contras né vamos começar os estudos então pessoal pela análise de sentimento vamos ver o que estava acontecendo aqui só fazer aquela revisão básica aqui que nós vimos começo da aula com o Mr. de volume então se alguém tá chegando agora vale fazer essa revisão de volume pela teoria de Dow pessoal o que que nós temos em relação a teoria de Dow perdão e volume o que que temos na teoria de Dow em relação a volume vamos fazer com uma planilha verdade Willamy verdade existe o KuCoin que ajuda a fazer o diagnóstico em smart contract pra detectar algumas anomalias principalmente em DeFi show de bola e oda o KuCoin é bacana também pra alguns projetos quando eu trabalho com DeFi fazendo swaps trocas de tokens em aplicativos de finanças descentralizadas nós temos aí né pela própria KuCoin esse processo a gente consegue ver ali o preço de compra de venda enfim aplicativo interessante também aí Adriano confirmando né Portugal bastante alto custo de vida legal é um processo complexo Europa aí com economia a energia na Europa tá mega caro pois é inclusive esse nosso indicador aí a informação que nós vamos ter do PCE amanhã tem relação também com consumo um índice de preços daí nisso sai alimentos e energias vamos falar um pouquinho daqui a pouco também qual que é a ideia então por que que a inflação com a demonstração da inflação aumento taxa de juros a gente tem queda dos preços mercado de riscos e o que significa isso na economia a gente pode falar um pouquinho não sou especialista mas é uma das partes que eu estudei como generalista pra aprofundar nos estudos sempre gostei de artes marciais os meus oito anos comprei um livro de kung fu sem mestre e já adulta pratiquei tai chi chuan legal Tereza e o tai chi chuan é uma arte bem interessante pra você se equilibrar também pra questão psicológica né mente parabéns volume deve ser convergente perfeito cripto biker obrigado então nós vemos aí se alguém não acompanhou o começo da aula do mister o mercado fez uma queda e nessa queda nós temos então o volume crescente né e depois na retração aqui nós vemos então o mercado inclusive falamos disso ontem o mercado ele bate com força ele cai rápido e ele sobe cauteloso então aqui nós temos os compradores cautelosos com o volume decrescente então muito cuidado nesse processo né porque por Dow o volume confirma a tendência o volume é convergente né agora não é um bom momento conforme eu enxergo o cenário nós sabemos o que pode acontecer com a falta do gás pois é padrinho o cenário econômico ainda não é dos melhores nós podemos inclusive fazer um eu gosto de fazer os estudos dos ciclos a aula do Ion hoje foi muito legal ele começou fazendo um estudo um pouquinho diferente do normal mostrando também o processo dos ciclos tá aqui no canal do Mister confiram depois ali nos vídeos o estudo do Ion sobre o ciclo de mercado e a gente pode aproveitar também esse gancho e ir estudando junto um pouquinho junto com ele esse processo inclusive entender como foi qual o tempo de a partir do fundo pra de fato o mercado começar começar a fazer um processo de alta quais foram os padrões que aconteceram nos fundos passados fazer uma revisão de padrões que o Mister já mostrou bastante aqui no canal e observar como está acontecendo o esticamento do tempo dos ciclos ao longo do tempo em relação aos ciclos de bull run e os ciclos de queda do preço então vamos ficar de olho em tudo isso também legal estamos competindo com a quantidade de abas perdão Vini Silva vamos ajustar isso nas próximas lives eu vou abrir em um outro em um outro em uma outra versão aqui do Google né do Chrome pra não atrapalhar vocês aqui com toda essa quantidade de abas mas basicamente então nós vemos aqui um processo que vale a pena ficar de olho tomar cuidado temos aqui dentro nos 6 horas que o Mister apresentou pra gente esse triângulo a diminuição do volume então tudo isso aí a gente precisa ficar de olho e acompanhar nos próximos momentos então tá certo e pra gente observar aqui também nossa revisão da análise de sentimento nós temos então a partir das 15 horas nós temos um long short ratio aumentando então das 15 para as 21 nós temos então um aumento do long short ratio de 0 de 1.648 quase 1.65 pra 1.70 nada absurdo beleza e a quantidade de contratos 111.683 foi pra 111.703 também bem pouca coisa aqui de aumento de contratos nos 6 horas então nada super significativo pra gente tomar como base aqui de risco do mercado por enquanto temos long short ratio praticamente andando de lado a quantidade de contratos diminuindo devagarzinho aqui então por enquanto 6 horas nada de muito absurdo precisamos tomar cuidado por exemplo com o anúncio de amanhã se eventualmente o mercado começar a ter uma grande quantidade de contratos tentando antecipar o movimento beleza eventualmente a gente verifica muito bem mostrado pelo mister que com certeza tem bastante experiência já nessa volatilidade que o mercado ele pode eventualmente buscar os stops dos vendidos e daí sim cair com força ou o inverso também buscar os stops dos comprados e depois subir com força é um movimento natural que acontece bastante nesses períodos de volatilidade então eventualmente está trabalhando scalping aqui nessas linhas de tendência tome cuidado beleza porque os stops do tempo gráfico menor são stops aí de rubinho de tempos gráficos maiores eventualmente enfim temos que tomar cuidado para não deixar essa liquidez no mercado né lembrando de trabalhar com os stops isso é básico todo mundo já estuda bastante aqui evitar o risco de ruína esse momento muita gente é liquidada tá pessoal nesses momentos aqui de volatilidade inclusive se você tiver um uma uma quantidade de contratos muito grande alavancado eventualmente pula o seu stop você vai tomar um stop muito mais doido do que você tinha calculado em um movimento forte então por favor gente tomem cuidado tá bom o navegador fica igual o seu dezenas de avas relaxed mind a famela está configurando trdr no free não achei as opções de tempo os indicadores e o long short ratio op liquidações é isso? isso aqui então vamos lá indicadores aqui ó não sei se vai fazer diferença o meu está em inglês né mas acredito que não então longs barra shorts ratios legal esse é um deles é o primeiro aqui em cima longs barra shorts eu só escrevi l o n já aparece aqui a segunda opção o segundo é o open interest open interest e a quantidade de contratos abertos legal já tomei stop além do valor definido achava que esse que isso algum dia achava que isso era um algum tipo de delay dominador voraz não necessariamente eventualmente o mercado move com muita força na agressão de um dos lados ele consome as ordens do livre quando a sua vai ser consumida você acaba consumindo um um pouco mais de distância então existe esse perigo já tive alunos aí e tinha uns stops que achavam que estava bem posicionado mas em um movimento bem forte do mercado foi um sábado de madrugada que o mercado caiu com bastante força ele foi liquidado mesmo tendo uma margem ele achava que estava com um stop perderia um percentual pequeno o movimento foi tão forte que liquidou ele isso faz parte acontece tem que tomar cuidado aprendeu da pior forma Renato faculdade de porradas de pauladas na cabeça faz parte do processo olha slippage na Binance pular ordem acontece Yoda já aconteceu comigo eventualmente um stop quando ele vem com um movimento muito forte ele vai ser um pouquinho maior do que você tinha imaginado por isso que o mister fala também de deixar uma margem se você calcula que você pode perder no máximo 10 dólares na operação eventualmente você não vai colocar os 10 dólares quando der o stop coloca um pouquinho menos também para proteger e tomar um cuidado com a alavancagem né pessoal por favor aí quem está começando em futuros tome cuidado estude sem alavancagem isso vai te ajudar a proteger o seu capital respeite o seu dinheiro legal open interest é esse e liquidations liquidations está escrito aqui na esquerda se ficar ruim de ler nós podemos verificar como que eu ajusto a tela tá ok então tem que sair a mercado mesmo deixando a mercado a gente pode colocar ali a saída com o preço de mark né ou o preço atual quando ele chegar naquele preço ele sai instantaneamente mesmo assim ele pode pular nos dois casos se for muito forte o movimento acontece tomar o cuidado beleza então vamos aqui agora aprofundar um pouquinho mais o tempo gráfico para estudar a análise de sentimento o que está acontecendo já tinha deixado marcado as linhas também vamos lá para uma hora para verificar a marcação que o mister fez é próximo a do mister e eu marquei também aqui no uma hora pegando fundo anterior desconsiderando esse movimento justamente pela quantidade de toques que ele faz depois fica bem nítido aqui também no 15 minutos beleza então um ajuste aqui da minha linha mas a gente já consegue verificar também numa hora como estava o movimento do preço se a posição for isolada o stop também pode ser maior boa pergunta Lucas como funciona eu acredito que ele não vai consumir o resto da sua carteira a diferença do cruzado e do isolado é que você não coloca a risco o restante da sua carteira na operação mas eventualmente você colocou um valor na isolada queria que daquele valor o stop fosse só 10 dólares mas o movimento poderia tomar pode tomar um pouco mais do que esses 10 dólares dependendo da movimentação do preço isso já aconteceu com você aqui pessoal você tinha calculado um valor de stop quando você foi stopado você percebeu que perdeu um pouco mais e ficou na dúvida eventualmente já aconteceu isso diz pra gente no chat já aconteceu legal pular a favor eventualmente também se você tiver marcado lá a sua saída o mercado subir com muita força ele poderia te dar o lucro um pouquinho maior também membros pataguan tem mais uma live exclusiva na semana é a live de domingo né Fábio já na FTX são as taxas proporcionais alavancagem também temos todo esse processo né pra ficar de olho mas então pessoal nós estávamos verificando aqui nos dias atrás essa região onde o preço estava nós começamos com a live no dia 22 22 no dia 23 ela já ficou numa região um pouco mais abaixo até o dia 24 metade do dia brigando uma região um pouquinho mais abaixo agora ela está voltando pra esta região aqui de movimentação do long short ratio legal de qualquer forma nós observamos também que durante esta alta do indicador que nos mostra a relação entre compradas e vendidos nós tivemos uma diminuição do número de contratos ou seja o que significa isso pessoal vamos lá quantidade de contratos diminuindo e a quantidade a relação entre compras e vendas aumentando pois é né Denis se pular a favor ninguém reclama já me aconteceu de ser estopado no segundo a seguir por causa de alavancagem pois é perigoso boa noite Aida seja bem vinda então pessoal o long short ratio está aumentando aqui nesse período com a quantidade de contratos diminuindo então nós temos quantidade de shorts diminuindo em relação a quantidade de longs certo? ou é o inverso? e ontem me perguntaram também como que nós observamos a região de liquidez que o mercado busca então nós podemos observar aqui vamos diminuir o tempo gráfico vamos lá por 15 minutos para responder esta pergunta vamos lá veja aqui a gente já consegue observar olhando embaixo as liquidações como perguntaram então quem que são as pessoas que mais deixam a liquidez no mercado eventualmente até o mister pergunta você faz o seu estudo você é uma pessoa mais coelho você nas suas operações é mais rubinho então normalmente essas pessoas que tentam antecipar os movimentos são umas das pessoas que deixam liquidez no mercado e quem entra tardiamente e não fecha os lucros nas resistências ou nos suportes por exemplo também devolve e vira liquidez do mercado então nós podemos observar no movimento do preço nessa liquidação como funciona essa liquidez vamos observar juntos quem quer aprender aí pessoal deixa no chat eu quero aprender cara aconteceu isso comigo no dólar eu coloquei o stop em 75 centavos e perdi 150 em 75 reais e perdi 150 reais perigo né Márcio acontece faz parte do processo de aprendizagem show de bola obrigado Emanuel Rafa Renato Ribeiro dominador voraz nesse cenário então a possibilidade do preço cair para buscar liquidez eu quero aprender legal dominador é uma possibilidade nós vemos pela análise gráfica mas e técnica que o mercado aí ele está nos dando indícios de venda ao mesmo tempo nós também estamos testando zonas de suporte de tempos maiores por exemplo Fibonacci então precisamos ficar de olho eu também não opero prefiro esperar uma confirmação depois desse movimento o mercado eventualmente mostrar uma tendência para aí começar a trabalhar voltar a fazer as minhas operações legal tenho preferência por operações mais longas gosto de olhar o tempo mais curto para entrar nas operações mais longas mas quando eu vejo a tendência desses tempos mais longos legal nós vamos falar de fractal e fazer esses estudos também ao longo do tempo maravilha então por enquanto o mercado se nós observarmos em tempos maiores nós observamos lá a indecisão gerou um sidebar então nessa indecisão nós vamos ficar com o popote on the wall como mostra o mister boa noite Maurício Gabriel obrigado então vamos lá pessoal aqui nesta movimentação de preço deixa eu observar aqui então veja nós temos esta movimentação de preço deixa eu trocar de cor vamos lá nós temos esta movimentação de preço a retração e o preço vai lá na resistência então aqui ele formou depois desse movimento a linha de tendência de baixa certo e nós temos então fundos mais altos nesse movimento inclusive aqui a gente consegue observar nesse movimento num fractal menor ele deixou este fundo fez este movimento e deixou este fundo então temos fundos aqui também ascendentes nesse movimento antes do rompimento e a continuação desse movimento legal? vou apagar aqui para a gente ficar com a tela limpa de novo novo e veja então este fundo este fundo beleza? e aqui então temos um fundo que se perdido provavelmente vai ter stops vai ter liquidez de quem entrou aqui neste movimento e não realizou lucro quando o mercado parou de renovar máximas renovou mínimas testando resistência e o que que nós observamos na perda dessa mínima? vou deixar a linha mais fina deixar ela bem retinha aqui veja como foi a perda da mínima foi aqui só um belisco abaixo e olha o que acontece nesta vela lá nas liquidações como nós temos uma grande quantidade de liquidações dos longs maior do que tinha acontecido desde as 21 horas do dia anterior aqui beleza? então aqui dia 26 dia 25 no dia 24 às 21 tivemos uma liquidação desta forma também nesse nível de liquidação dos longs beleza? e se nós observarmos aqui ele não chegou a perder o fundo anterior e liquidou uma galera nesta região então stops nesta região aqui já começam a gerar liquidação de longs e à medida que ele cai aqui provavelmente também à medida que ele perde onde temos a maior quantidade de liquidação de longs deixa eu limpar toda esta sujeira mas vamos de novo observar nestas perdas de fundos anteriores onde começa a liquidação e ainda assim temos pessoas com stops mal posicionados provavelmente que entraram em tempos menores e aí então para este tempo o stop deveria ser aqui embaixo não pegou e ainda assim um aumento grande do número de liquidações de longs certo? então aqui nós vimos essa liquidação de longs também na perda dos fundos anteriores certo? e chama atenção aqui pessoal nesse estudo faz sentido pessoal? todas que perdi foi quando não realizei e quando meto o rubinho pois é Renato precisamos entender o tempo gráfico que estamos operando entender as resistências suportes tempos gráficos maiores faz sentido eles olham o livro muito de perto né Renato? verdade colocar os stops com valores arredondados evita bastante passar direto porque costuma ter um freio mesmo que mínimo devido ao maior número de pessoas também arredondar verdade números redondos são números psicológicos eles costumam funcionar muito bem como suportes e resistências certo? então vamos aqui o que mais que a gente pode extrair deste movimento então aqui a gente está estudando as regiões onde o mercado vai para buscar liquidez né pessoal? aqui era um suporte do preço um fundo anterior desse movimento aonde as pessoas colocaram seus colocaram seus stops e nessa perda então tivemos liquidação dos longs apesar de não chegar neste fundo este movimento aqui também esta vela também deixou liquidação de longs essas duas velas olha então aqui provavelmente na perda deste suporte eu posso até voltar vamos apagar vamos apagar aqui então no fundo é nessa vela mesmo nessa última vela vermelha aqui fica essa liquidação na perda desses fundos aqui então veja olha que loucura né pessoal? a gente pode observar nessa queda como existe a tentativa de antecipar o fundo observe aqui vou desenhar melhor para a gente nesse movimento nesse movimento aonde de fato aparece o fundo do movimento aqui até tivemos né? uma superação da máxima então temos um fundo isso aqui é fundo né pessoal? aqui é um fundo confirmado? sim ou não? então veja pelo 15 minutos nós estamos olhando o gráfico de 15 minutos o mercado fez esta queda legal então temos este suporte porque aqui fez mínima a vela parou de fazer mínima e se olharmos aqui ele superou a máxima da vela anterior bem pouquinho mas ele superou né? então aqui nós temos o fundo aí de fato a perda deste suporte gera liquidação de longs aqui chegou bem perto nesta vela verde inclusive por mais que tenha chegado perto ele beliscou lá já deixou também liquidação dos longs mas a maior liquidação veio quando ele perdeu com força esse fundo perdeu também este fundo anterior veja a sombra para baixo e de novo mais liquidação legal? então a liquidação à medida que o mercado vai para um lado e ele vai limpando quem não entrou no fundo deste movimento nos fundos anteriores acabou entrando rubinho devolveu o dinheiro saiu da play sem tirar o lucro certo? tentando encontrar fundo exatamente ou também tentando encontrar topo nós vimos isso quando o mercado chegou lá no topo anterior então antes dessa queda ele também a gente vê esse processo acontecendo mais vezes o mercado não fez ainda o topo e o mercado não confirmou o topo vai devagarzinho subindo de repente até anda de lado longs shorts abrindo quantidade de contratos então o mercado subindo ele ainda não demonstrou a reversão deste movimento ainda não confirmou o topo e daí nós observamos a quantidade de contratos de venda aumentando muito então o long short rate ele vai apontando para baixo com a quantidade de contratos abrindo mesmo sem a confirmação do topo o pessoal já vê o mercado chegando perto das resistências e começa a shortar sem essa confirmação e essa galera deixa liquidez para o mercado legal então vale a pena eventualmente tomar um stop até um pouquinho maior mas você vai ter um percentual de acerto melhor também se você esperar as confirmações eu já fui bastante coelho nesse mercado isso é doído pessoal é sempre melhor na confirmação e é complicado tentar encontrar fundo e topo apesar disso existem estratégias de bottom fishing a pescaria do fundo a pescaria do topo mas é uma estratégia que você também precisa respeitar a sua gestão de risco e respeitar a quantidade de stops que você toma o valor dos seus stops no caso para não machucar a sua carteira a consistência nos ganhos vem de respeitar também a sua gestão de risco provavelmente irá explodir o preço Jean provavelmente o preço vai explodir o movimento vai ser forte agora se vai explodir explodir seria para baixo seria acabar explodir destruir o ativo então como o mister fala explodir nesse sentido não é bom mas se nós estamos falando aqui de movimento forte podemos ver sim esse movimento forte e não significa que vai ter força para cima vai ficar lá em cima vai ter força para baixo e vai ficar lá embaixo temos que tomar o cuidado porque o mercado ele faz limpeza também antes do movimento beleza então amanhã de manhã pessoal tomem cuidado aí Jean já mostrou também estudos sobre a volatilidade para quem gosta e tem experiência maravilha se você tem menos experiência tome cuidado quer treinar praticar vai usar dinheiro de qualquer forma mesmo não sendo o objetivo aqui dos estudos a gente não incentiva quem está estudando começar com o dinheiro começa com os estudos simulador papel e caneta tenha o cuidado de entrar com menos contratos legal com os tops melhor posicionados sem ganância tá pessoal maravilha então aqui agora com um zoom um pouquinho maior a gente está vendo o mercado ele está nesse processo lateral nesse processo de andando de lado diminuição de volume então aqui não tem muito o que a gente ficar querendo extrair de informação precisamos esperar o mercado se movimentar se quisermos observar algo nesse sentido o que nós podemos estudar acima de 1 acima de 1 o mercado está com mais liquidez em compras ainda beleza abaixo de 1 nós temos o mercado com mais contratos de vendas mas não significa que quando o mercado faz estes topos aqui de long short ratio que vem queda necessariamente aqui temos novamente revisão de ontem o mercado estava com quase 1,5 não mais aqui 1,5 está aqui quase 2 para 1 contratos de compra para venda só que a gente teve um relaxamento do long short ratio temos uma quantidade de contratos aumentando enquanto o mercado está deixando mais liquidez em venda então temos contratos de venda entrando no mercado aumento de contratos com diminuição da proporção entre long e shorts e o mercado continuou subindo até que a quantidade de contratos se estabiliza e o mercado também tem essa estabilização veja outra coisa que super importante analisar é a quantidade de liquidações então o mercado limpou os vendidos antes de fazer este movimento veja o mercado voltou para testar regiões próximas aos fundos anteriores só que ele limpou os vendidos antes de fazer esse movimento oh perdão perdão power vamos lá deixa eu tirar aqui o meu rostinho lindo para a gente fazer esses estudos obrigado por me avisar power e de fato então o mercado fez essa grande quantidade de liquidação de shorts antes de virar o movimento e nós observamos então aqui vou limpar novamente para ficar bem claro essa região olha só então eu particularmente uso mais para quem está começando inclusive mais fácil observar a quantidade de contratos subindo para verificar como está ficando aí a liquidez do mercado então mercado com mais contratos de venda entrando enquanto o mercado sobe quantidade de contratos subindo legal aqui novamente nós tivemos uma quantidade significativa de contratos entre as 3 e 6 da manhã e essa quantidade era de venda e o mercado foi buscar a liquidez dos vendidos que tinham stops nessas regiões inclusive neste topo anterior tinham stops mas veja daí já as liquidações não são tão significativas como nós vimos quando ele vai lá e perde o topo anterior se essa vela tivesse feito um movimento algumas velas alguma dessas velas que perdesse esse topo nós veríamos bastante liquidação mas não foi o caso porque por enquanto o mercado está buscando a liquidez de quem entrou atrasado ou conquistar stops nesse caso veja não está pegando os stops de quem está entrando de fato nas resistências aos longos suportes mas se você entrou no meio do caminho você aí pegou os seus stops ao longo do dia como foi né para muita gente que está informando aí no chat tomou meu stop estava dentro da minha gestão mas o mercado está no tela pessoal está no tela eu como swing trader de especialidade espero o movimento para voltar a fazer os meus aportes para voltar a operar aqui nesse movimento vale uma nota de 1 a 5 pessoal conseguiram pegar a ideia aqui a gente não vai ficar o tempo todo olhando esse movimento inclusive aqui de perto bem de perto tem que tomar cuidado para não causar confusão mental tá pessoal veja depois das 23 nós temos um leve aumento da quantidade de contratos com o long short apontando para baixo e aqui o mercado está fazendo um movimento né de o que nós temos aqui pessoal o que nós temos aqui topo ou fundo obrigado Vinicilva Maverick Renato Ribeiro obrigado aí Mr. Cinco Power obrigado Samuel G Rafa Melo Clériston Guzmão a primeira vez que eu falo seu nome Clériston seu nome falha memória seja bem-vindo obrigado cara digindo tudo um pouco legal obrigado movimento grande só com institucionais pois é Ioda os market makers ficam de olho como está a liquidez do mercado né movimento grande só como institucionais tem na Binance esses indicadores esses indicadores são da Binance eu estou escolhendo os ativos justamente de mercados futuros da Binance então aqui na hora de marcar os símbolos eu vou mostrar para vocês já já depois que a gente tirar os desenhos da tela como que a gente adiciona um token aqui para verificar temos várias possibilidades de tokens mas para ver estes indicadores aqui longs barra shorts open interest nós precisamos liquidações nós precisamos que seja do mercado futuro então já apresento para vocês a configuração o open dá para ter uma base dos robozinhos sendo ligados trabalhando hardcore também pois são muitos contratos sendo abertos por segundos minutos e aumentando cada vez mais empurrando preço atrás da liquidez pois é nós temos sim o mercado ele inclusive se torna bastante técnico ao longo do tempo pela grande quantidade de robôs operando também isso sem dúvidas deixa o mercado um pouco mais técnico porque os robôs eles vão respeitando muito bem esses padrões inclusive verificam eles conseguem por regras respeitar os padrões muito mais do que nós seres humanos que eventualmente entramos com questões emocionais principalmente para quem está começando então de fato temos sim esse processo inclusive quem perguntou de arbitragem o pessoal está perguntando de arbitragem na live do ION não sei se tem alguém aqui que não sabe o que é arbitragem deixe aí no chat eu quero aprender já vamos falar também e aqui pessoal então nós temos na seta verde e nós temos aqui aqui também não temos o histórico para trás mas tínhamos uma vela vermelha um fundo parou de fazer mínimas renovou máxima temos fundo e aqui também temos fundo e aqui na seta vermelha pessoal o que é? o que nós temos aqui na seta vermelha? olha o hi there obrigado power por favor salva o bote eu confesso que eu tenho bot não é com inteligência artificial ainda para uma automação de conversa pelo telegram eu fiz um bot em python apesar de não ser a minha linguagem de especialidade mas com python nós trabalhamos com inteligência artificial e ciência de dados exatamente topos descendentes e fundos ascendentes perfeito mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é em relação ao sentimento nesta vela nesta seta vermelha é topo ou fundo? com licença vou descansar já até amanhã obrigado pela aula excelente boa noite fique com Deus obrigado Rodrigo Leal tenha um bom descanso uma boa noite que o seu sono seja reparador e que você tenha um ótimo dia na sequência hoje já no caso meia noite dois que o seu dia seja excelente obrigado pela participação obrigado pelo carinho muito bom ter você aqui junto participando no chat fique bem amanhã tem mais amanhã sexta-feira da maldade nós vamos estudar aí como ficou também o sentimento depois de toda essa questão das notícias inclusive vamos estudar com precisão no horário da notícia que estava acontecendo aí boa noite ao mister Rodrigo Leal boa noite mister até amanhã obrigado por tudo de fato só gratidão pelo mister essas iniciativas do mister tanto o conteúdo quanto a iniciativa desse canal tem ajudado muita gente não tenho dúvida e eu sou um deles obrigado gratidão generosidade gera prosperidade tamo junto tem gente que faz indicadores do trading view viciado na sua leitura e opera só por eles pois é complicado né aqui então nós temos sim um topo né pessoal ou nada ainda power aqui no gráfico pessoal temos uma máxima a vela vermelha renovou máxima renovou mínima o que nós temos aqui neste cenário vamos retomar as revisões também da parte base aí que entendendo bem essa parte a gente tem como melhorar muito nossas estratégias independente da forma de operar aí com outras estratégias né enfim tamo junto velas descendentes então aqui nesta vela vermelha nós temos esquecendo a vela verde o que nós temos aqui pessoal vamos esquecer essa vela verde é um inside bar a última vela ainda está em aberto perfeito mas ela já renovou mínimas ela perdeu a mínima desta vela verde vamos observar o que está acontecendo na sequência topo se a vela atual fechar assim vamos verificar se ela já renovou mínima opa ela renovou mínima a gente não pode esperar o fechamento não pode ser acima dessas velas anteriores mas nós já temos uma renovação de mínima é sábio assistir aqui de qualquer forma vamos fazer mais para frente os estudos aqui com as médias entender os setups que podem surgir mas veja por mais que nós fizéssemos trabalhos aqui com médias nós temos uma resistência importante um suporte importante para ficar de olho eventualmente uma compra você está comprando na resistência se você estiver operando por médias numa lateralização tomar o cuidado tá pessoal tem estratégia aqui do canal para operar lateralização podemos concluir que esses dois indicadores quando saem de uma movimentação em paralelo e começam a movimentar em sentidos opostos acontece uma movimentação maior dos preços Clareston não necessariamente opostas vamos ver isso também muito boa sua pergunta parabéns por exercitar o raciocínio isso faz parte do desenvolvimento do pensamento crítico Clareston parabéns Ioda onde vejo qual a quantidade de BTC na corretora em negociação a corretora também a corretora informa ou tem que pesquisar na blockchain quantidade de BTC na corretora boa pergunta Ioda boa pergunta eu sei que existem as corretoras das carteiras as carteiras das corretoras mas não sei verificar ainda se alguém souber quiser trazer para a gente no chat como a gente descobre qual a quantidade de bitcoins nas corretoras uma boa pergunta certo então verificamos aqui verificamos aqui um aumento um aumento bem leve bem leve do open interest e uma diminuição dos contratos então teoricamente nós observamos aqui eventualmente possibilidade significa então que agora nós vamos entrar comprando com tudo veja aqui de fato respondendo a sua pergunta Clareston de fato nós temos eles andando contra aqui o mercado então está mostrando um aumento de contratos pequeno mas vale para o estudo e ele está mostrando uma diminuição de longs em relação a shorts então aqui eles estão andando contrários mas o inverso nós também podemos ter aqui eventualmente este cenário quantidade de contratos aumentando e o long short rate também aumentando o que significa isso para nós vamos lá pessoal revisão aqui dos indicadores determinados horários quando aparece que o volume cai quando inicia um contrato perpétuo só sai o trade quando finaliza no prejuízo depois volta para como estava e não retorna mais para aquele pois é Renato para aquele alvo pois é isso a gente precisa verificar eventualmente se você não está operando em um tempo menor e trabalhando com alvos de por exemplo fazendo um scalping e querendo alvos de um day trade então temos que tomar o cuidado eventualmente de marcar os stops de acordo com o tempo gráfico que nós estamos estabelecendo o alvo também a B3 informa o free float das ações mas a Binance informa quantos BTCs possuem custódia muito cabuloso pois é Yoda de certa forma nós temos aí um pouco desse processo justamente por conta do mercado cripto blockchain nós temos as carteiras sendo criadas e quando o dinheiro vai para a carteira nós não sabemos necessariamente quem é o dono daquela carteira dependendo do fluxo da migração desses tokens sabemos que existem carteiras importantes com uma grande quantidade provavelmente algumas delas são de corretoras ainda assim as corretoras podem ter várias carteiras e separar esse montante em várias carteiras provavelmente seja assim e eventualmente saem também bitcoins das carteiras para a corretora e da corretora para as carteiras maravilha então exatamente se aqui nós temos obrigado se nós temos então esse movimento quantidade de contratos está aumentando muito e a quantidade o long short rate ou essa relação entre longs e shorts também está aumentando mostra que o mercado está deixando liquidez o mercado está acreditando demais na alta e eventualmente aqui por exemplo tentando antecipar o rompimento a perda dos fundos anteriores é onde tem a liquidez dos comprados que entraram rubinho e colocar um stop mais perto não quero deixar o stop lá embaixo porque meu stop vai ser mais doído vou deixar o stop mais pertinho aí se eu for estopado pelo menos dói menos mas a chance de ser estopado fica muito maior então justamente porque o mercado vai buscar essa liquidez eventualmente se acontece um aumento dessa relação entre longs e shorts então quando nós vermos isso acontecendo muitos contratos abrindo a quantidade de longs em relação a shorts aumentando muito nós vamos shortar com tudo é isso? não né pessoal tomar cuidado porque a gente não opera olhando esses indicadores ele só reforçando então do que nós já falamos antes esses indicadores nos dão uma relação de risco da minha operação então eventualmente aqui a gente ainda não tendo a confirmação do topo e a quantidade de contratos aumentando em venda eu eventualmente não vou shortar porque eu sei que ainda existe liquidez desses shorts que estão sendo abertos recentemente nos topos anteriores então é sábio assistir e operar nas zonas que fazem diferença nas zonas importantes lembrando nós não vamos operar o tempo todo nós vamos escolher as melhores operações all-in shorts 150 vezes né não é assim normalmente quem trabalha assim está começando ou enfim shortar com tudo né mister eu olho a main pool para ver onde vai os BTC das mineradoras legal Rafa de fato nós tivemos a call dos mineradores aí não sei se foi final da semana passada bom enfim a gente tem aí quando aconteceu a queda essa queda foi a gente teve a call dos mineradores nos dias antes pensei que era o Hamilton quando comecei acelerado né Renato eu também comecei acelerado devagarzinho a gente vai aprendendo a manter a calma e aproveitar as melhores oportunidades legal pessoal então aqui feito o estudo para hoje o sentimento não vai dar grandes dicas para a gente do risco nesse momento ainda estamos com mais compras mas precisamos observar que o mercado ele mudou a faixa de movimentação desta relação mas ele não está também com uma grande um grande impacto de quantidade de contratos está tudo meio lateral aqui né então nós vimos que ele mudou de faixa veio devagarzinho baixando mas já está voltando para uma faixa média aqui dessa movimentação então veja nada de muito significativo por enquanto eventualmente nós vemos aqui a movimentação veja a gente estava conversando pessoal era como muda muito rápido isso aqui é muito dinâmico precisa tomar cuidado tá bom estava começando a apontar para cima e ela já voltou a apontar para baixo então é isso que alguém comentou aqui os contratos eles são abertos e fechados o tempo todo isso impacta também neste gráfico mas vemos ele lateral praticamente aqui a gente vê ele nessa faixa formando uma lateralização também nesses indicadores movimentando devagarzinho um pouquinho para cima um pouquinho para baixo mas nada significativo então precisamos pensar direitinho beleza e veja no inside bar as máximas e mínimas aquela estratégia que o Mestre mostrou né para ficar de olho aqui mercado então segue dentro dos nossos suportes e resistências ponto para ficar de olho não mostrei antes gosto muito de estudar volume também nós observamos neste processo aqui embaixo temos do TRDR um volume um pouquinho diferente que me agrada muito vocês conhecem esse volume ou eventualmente se vocês querem aprender coloque por favor no chat eu quero aprender legal Clareston obrigado pela pergunta opa recebi aqui algo do Mister vamos observar muito bom né Mister eu achei sensacional poxa palmas parabéns do colega que fez essa arte eu ri muito Mister ri muito mesmo como o povo é criativo como o povo é criativo parabéns pela arte ficou muito legal vamos lá já viram aqui essa arte pessoal quem que é esse cara aqui eu queria saber inclusive quem que é a a personalidade por trás aqui um do lado do outro deixa eu me posicionar bom demais bom demais será que é o Paganini vou pesquisar legal quem sabe eu não consigo ir um violino pra tirar uma foto e deixar de lado muito bom muito muito bom vai virar NFT vamos fazer aí um NFT os NFTs da Lotus com a equipe vão demais Mozart pode ser Mozart não sei se Mozart tocava violino boa pergunta todos gostaram tirando a cara que ficou pistola o olhar aqui ele tá um olhar mais ameno não tão brabo vamos lançar na OpenSea né vamos chamar o Caio aí Caio se estiver ouvindo dá uma força pra gente vamos fazer esses estudos e colocar os NFTs da Lotus lá na OpenSea brincadeira brincadeira essa parte mas de fato muito bom gostei fiquei feliz achei legal achei bem legal pra nós é uma inspiração né é um estímulo extra aí o pessoal fazendo essas brincadeiras deixa mais descontraído gostoso nosso ambiente de estudo chega né Ricardo é um estudo um estudo esse que está é um estudo é um estudo é um estudo que está com a gente